Entrou em campo agora há pouco, você vê que o Maracanã está absolutamente vermelho e preto, lotado. Todos os ingressos vendidos, cerca de 90 mil pessoas estão aqui no Maracanã. O Grêmio entrou em campo e olha só que legal, o futebol está engajado no programa Começar de Novo, que é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça para apoiar a recuperação de egressos do sistema carcerário. No momento em que o Flamengo vem para o gramado do Maracanã, para você curtir o Maracanã enlouquecido. Começar de Novo, que é uma iniciativa do Maracanã, para você curtir o Maracanã. Começar de Novo, que é uma iniciativa do Maracanã, para você curtir o Maracanã. Começar de Novo, que é uma iniciativa do Maracanã. Começar de Novo, que é uma iniciativa do Maracanã. Flamengo no gramado do Maracanã, depois de uma festa maravilhosa. O goleiro Bruno traz uma camisa em homenagem ao ex-goleiro Zé Carlos, que faleceu este ano, exatamente na semana que o Andrade assumiu o comando técnico do Flamengo. E foi as lágrimas naquela partida contra o Santos, oferecendo a vitória ao amigo e ao companheiro. Os times estão no gramado do Maracanã, que está absolutamente em festa e enlouquecido. O momento é que os jogadores estão pousando para o pôster, jogadores e todo mundo, né? Todo mundo quer sair no pôster. É o jogo primeiro, né? É um babão firme e forte lá, feliz da vida ali com a camisa branca no meio dos grupos negros. É o clima que cerca a última rodada do Campeonato Brasileiro. O Adriano com 19 gols é um dos artilheiros, você vê o trio de arbitragem. Vamos escalar os times para você. Os 11 que estarão em campo de cada lado neste clima de decisão aqui no Maracanã. O Flamengo vai a campo com a seguinte formação. O time do Flamengo é este. 1 Bruno, 2 Léo Moura, 4 David, 4 Ronaldo Angelini e 6 Juan, 5 Ayrton, 21 Toró, 8 Williams, 43 Petkovic, 10 Adriano, 26 Zé Roberto. O time é dirigido pelo Andrade. O Grêmio de futebol, o Porto Alegrense. Um dos mais tradicionais clubes do mundo, bem com muitos desfalques. E com esta formação que você vai conferir agora. O Grêmio está escalado desta forma pelo Marcelo Rospidi. 1 Marcelo, 2 Mário Fernandes, 3 Léo, 4 Tiengo e 6 Dúzia Fábio Santos. 11 Adilson, 5 Túlio, 10 Mailson e 8 Lúcio. O ataque tem o menino Douglas Costas e Roberson número 9. O trio de arbitragem para o jogo desta tarde no Maracanã. Apita o jogo da Federação Paranaense Eber Roberto Lopes. Com o Alessandro de Matos e Carlos Berkenbrock como assistentes. Aí o Pet, que não é o capitão do Flamengo, que é o Bruno, conversando com o Eber Roberto Lopes. Ali à beira do campo do Maracanã estão os nossos repórteres Eric Faria e Glauco Pazan. Olá Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. O Flamengo desde quarta-feira ficou em Teresópolis, só desceu ontem à noite exatamente para fugir dessa euforia toda. Conseguiu trabalhar com tranquilidade, com serenidade. Ao meu lado o Zé Roberto, que cresceu muito com o Andrade. Ao entrar no Maracanã, ver uma festa dessa, o que que passa? Que filme passa na tua cabeça, Zé? Acho que passa, como nós conversamos muito, tudo que a gente sofreu, tudo aquilo que a gente trabalhou, que nós caminhamos para chegar aqui hoje, na última partida, para dançar nossas forças para dar um título para o Flamengo depois de 17 anos. Então, é estudar o máximo, é fazer aquilo que a gente vai fazer nos últimos jogos, jogando com muita tranquilidade, sem euforia. E ser um time muito calmo, e acima de tudo, não entrar na festa, no clima de festa, procurar fazer nosso trabalho bem feito. Ser um time frio, com a alcoolista, e quando vai ter vontade de fazer o gol, e não decepcionar esse torcedor que vem aqui hoje. Tá certo, Zé, boa sorte. Érico, eu tô aqui com o técnico Marcelo Rospidi, do Grêmio. O Grêmio que tem vários desfalques, vem para essa decisão sem a possibilidade de levantar o troféu, mas está inserido nessa decisão de uma forma muito forte. O Grêmio topa ser apenas coadjuvante nessa festa, Marcelo? Eu tenho falado semana toda que nós temos que manter a postura profissional, temos uma responsabilidade nesse momento que está sendo atribuída ao Grêmio, que ao meu modo de ver, nem é tão grande assim, mas o intuito é vir aqui, fazer um bom jogo, mostrar a nossa qualidade, a qualidade do nosso trabalho, e sair daqui com resultado positivo, se possível. Obrigado, Luiz. Muito bem, então vou conversar aqui com o Júnior, com o Paulo Roberto Falcão, por uma questão de espaço, eu preciso conversar com um por vez aqui, começar pelo Júnior. Júnior, você tinha alguma receita num dia como hoje, que o time entra em campo sabendo que se vencer é campeão brasileiro? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. A gente viu, na verdade, os jogadores com semblante de concentração, e talvez tenha sido essa, né, o papo que o Andrade e a comissão técnica, para não deixar os jogadores se envolverem com essa furia, porque sabem que isso pode ser prejudicial. Vamos conversar agora com o Paulo Roberto Falcão, dois grandes craques da história do futebol brasileiro, aqui na cabine da Globo. O jogo vai para começar. Paulo Roberto Falcão, você tinha alguma receita nesses momentos mais decisivos, mas tem que fazer algo diferente ou tem que fazer o normal, Falcão? Tem que fazer o normal e acreditar que esse é o momento que todas as equipes querem chegar, decidir em casa. O Flamengo está tendo essa possibilidade. Então, quando você decide em casa, você tem uma grande vantagem. Eber Roberto Lopes apita o jogo, vai já já autorizar o início da partida. O Arnaldo e o juiz num jogo como esse? Faz algo diferente, não? Não, tem que ter calma e bom senso e torcer para que nada aconteça. Ele está atravessando uma grande fase, está com muita sorte. Eu acredito que vai ter uma boa atuação nessa grande festa, essa linda festa. Eu lembro que oito jogos acontecem simultaneamente, quatro times lutando pelo título de campeão brasileiro. Além do Flamengo, o Internacional, o São Paulo e o Palmeiras estão na luta pelo título. São quatro times correndo contra o rebaixamento, são eles Fluminense e Curitiba, Botafogo e Santo André. Autoriza Eber Roberto Lopes. Olha lá rolando, está valendo. É a última rodada do Brasileirão 2009. Vamos para o último capítulo desta novela. Depois de 380 jogos, vamos conhecer o resultado final. Está jogando aí o David, substitui o Álvaro. É um dos desfalques do Flamengo, além do Álvaro, o Maldonado, né? E só volta a jogar no ano que vem. O Álvaro está suspenso e está desfalcando o time no jogo de hoje. E pela primeira vez o Flamengo, desde que os dois estrearam, está jogando sem os dois ao mesmo tempo, Luiz. Eric Faria acompanhando as informações do Flamengo. Glauco passa atrás tudo do Grêmio para você. Aí o Zé Roberto dominando ali do lado esquerdo. A movimentação do Pé, ele tentou o toque para o Adriano, está marcado o primeiro impedimento do jogo. Olha o Breckenbrock, o assistente lá do alto, marcando o primeiro impedimento do Adriano. E a imagem mostra que o Adriano realmente estava à frente. E a marcação do primeiro impedimento. Está jogando o Grêmio com o Túlio. Aí o Túlio tentando a jogada pela esquerda. Ele buscou o lance com o Adilson, devolveu no Túlio. Aí buscou a jogada com o Fábio Santos do lado esquerdo. Fábio Santos adianta. Faz boa jogada agora buscando o Roberson. Prepara de novo no Fábio Santos. Mais atrás quem se apresenta é o Lúcio, que é lateral esquerdo de origem. E hoje está escalado no meio. Arrumou para o Adilson. Aí o Flamengo recupera a posse de bola, se é jogando com o Toró. À direita quem recebe é Leonardo Moura. São os primeiros movimentos do jogo do Maracanã. Aí o Grêmio recupera a posse de bola com o Adilson. Fez um excelente campeonato brasileiro o Adilson. É um dos titulares do Grêmio em campo esta tarde aqui no Maracanã. Independentemente de todo lado. Torcedor que envolveu a discussão como o Grêmio deveria se comportar. Certamente não existe jogador profissional que vai entrar em campo para não jogar de uma forma profissional. E buscar a vitória sempre. Aí você vê o Mário Fernandes pela direita trabalhando com o Túlio. Vai tentar o chute para o gol. Bruno caiu a bola. Foi à esquerda do gol do Flamengo. É tiro de meta favorecendo o Rubro Negro. Olha, os jogos do rebaixamento. O jogo Coritiba e Fluminense ainda não começou. O Fluminense entrou há pouco no gramado do Couto Pereira. Esse é um jogo de confronto direto. Entre dois times que lutam contra o rebaixamento. Recebo a informação que o Fluminense está entrando em campo neste momento. São 17 horas e 7 minutos. Eu sempre lamento. Eu acho que esse tipo de artimanha não resolve nada. Quem vai cair, quem vai sobreviver, quem vai ser campeão. Os jogos devem respeitar o horário. Porque isso é respeito ao torcedor. Ao telespectador. A você que está no estádio. A você que está em casa. Aí o Léo Moura faz o levantamento lá na ponta direita buscando o Williams. Aí o Santos está a marcação. Aí o Williams protegendo. Caiu na graça da torcida Rubro Negra. Aí para cima da marcação. Zé Roberto Pitino fez o levantamento. A bola vai sobrar com o Juan. O Juan meio que deixou para o Adriano. Eles não se entenderam. E aí o Grêmio recupera a posse de bola. Douglas Costa levantando lá para o Adilson. O Robson ficou pedindo falta sobre o Adilson. É bem, Roberto Lopes estava bem pertinho. Entendeu que não houve nada e o jogo prossegue normalmente. Os jogos da disputa do time. Olha a bolinha já pintando na tela da Globo. E o Wellington Paulista faz um para o Cruzeiro e zero para o Santos. Isso significa que neste momento o Cruzeiro está entrando no G4. Atirando de lá o Palmeiras que pega o Botafogo daqui a pouco. O jogo ainda não começou no Engenhão. O Estadio Olímpico João Alenjo aqui pertinho do Maracanã por sinal. Aí o Thiago. É direito, tira de lá. Ayrton. Mais atrás do Ronaldo, Angelinho. Aos 34 anos, é de uma regularidade que impressiona o Angelinho. David trabalhando com o Toró. E o Angelinho hoje vendo uma história de superação, né Luiz? Ao longo do campeonato ele teve uma lesão séria. Teve ameaçado de ter a perna amputada. Foi operado à expressa. Se recuperou e ainda está jogando nesta temporada. E hoje tendo a chance de ser campeão brasileiro pela primeira vez. É uma conclusão rara do Angelinho que quase realmente termina com a carreira dele. Aí você vê o Zé Roberto. Trabalhando com o Juan. Outro que passou por uma cirurgia também está voltando. E aos poucos vai reacredindo a sua forma. Levantamento para o Adriano. Ele vai subindo. Tentou o domínio. O Adriano, um dos artilheiros do campeonato. O Léo Moura passou na direita. Olha para o Léo Moura. Recebe, tenta chegar até o fundo. Adriano, o Zé Roberto e o Williams na grande área. A do Santos apertou. O Léo Moura fez o giro. Foi para o fundo. Aí ele fez o levantamento. O Adriano subiu e tocou de cabeça sobre o gol. O primeiro um da torcida do Flamengo no Maracanã. Marcado ali pelo Mário Fernandes, que embora atue como lateral, tem 1,89m. Luiz, só para lembrar os jogadores titulares do Grêmio que estão fora. Vitor Heber, Rafael Marques, Souza, Fábio Hockenbach, Maxi Lopes e Jonas. E algumas opções também nem foram relacionadas para esse jogo, como o Herrera e o Perea, ambos atacantes. É o Grêmio que está ali na oitava posição do Campeonato Brasileiro. O Maracanã vive uma tarde realmente belíssima. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você a imagem feita do helicóptero lá do alto para mostrar esse Maracanã absolutamente lotado. A defesa do Grêmio joga, Luiz Roberto, fazendo uma linha de impedimento, impressando. O Flamengo está entrando em impedimentos. O Vulance agora é perigoso, impedimento. O goleirinho tem que trabalhar com cuidado. Ayrton jogando no David. Tentou um passo para o Adriano. Aí domina o artilheiro do Campeonato. O Adriano tentou levar para o pé esquerdo. Foi no bem para fazer o corte ali. O Thiago sai jogando. Na direita para o garoto Douglas Costa. Surgiu ano passado. Pintou muito bem no jogo contra o Botafogo, inclusive. Aí ele trabalha com o Lúcio. Os jogadores do Flamengo chegaram a reclamar de um toque do Lúcio. Adilson. Douglas Costa. Mais uma vez o Lúcio. Aí o Túlio. O Túlio é aquele do Botafogo. Botando os anos no Goiás e no Botafogo. Fábio Santos de novo do lado esquerdo. Ele joga no Douglas Costa. No Lúcio que passa na esquerda também. Se posiciona e recebe. Mais atrás no Adilson. Adiantou muito. Zé Roberto pressionou. Fábio Santos. Outra vez o Lúcio. Adilson se posiciona ali pela amiga esquerda. Devolução para o Lúcio. Vai chegando o David. Dá um chutão. A bola explode no peito do Adilson. Ele consegue proteger e toca no Douglas Costa. E o Juiz está marcando uma falta do Douglas Costa. Do Douglas Costa, perdão, sobre o Léo Moura. Nesse lance aí. Foi mesmo, Arnaldo? Ele puxou o Léo Moura. No primeiro turno no Olímpico. O Grêmio venceu o Flamengo por 4 a 1. Ironicamente daquele jogo. Sete jogadores estão aqui hoje no Maracanã. Claro, nem todos começaram a partida. Alguns entraram no decorrer do jogo. Mas sete estão aqui presentes relacionados. Um jogo até que o placar não mostrou bem o que aconteceu em campo. O Flamengo chegou a ter o domínio da partida. Empatou o jogo. E depois o Grêmio acabou fazendo 4 a 1. Petkovic para o Adriano. Aí o Adriano para Zé Roberto. Devolve no Pet. Tentou adiantar para o Zé Roberto. Agora vai ficando ali para o Diego. Vira o jogo na esquerda para o Lúcio. Mais uma vez o Diego. Vira o jogo buscando o Douglas Costa. Com o peito ele arruma para o Mário Fernandes. Já está no ataque o time do Grêmio. Zé Roberto vem na marcação. Juan acompanha o Mário Fernandes. Aí o Douglas Costa com o pé esquerdo. Sempre muito habilidoso. Tentou um passe para o Mário. E o assistente marcou o impedimento no ataque do Grêmio. Aí na repetição como está muito adiantado ali o Mário Fernandes. Apenas um gol. O Cruzeiro vai vencendo o Santos por 1 a 0. Mas com o início dos jogos. Porque nós computamos os três pontos momentaneamente para o Cruzeiro. Mas São Paulo e Palmeiras jogam pelo empate para conquistarem vaga na Libertadores. Então como a bola rolou no Morumbi e também no Engenhão. Palmeiras e São Paulo neste momento. Com o resultado de momento estão indo a 63. O Cruzeiro continua mesmo vencendo. Fora do G4. Flamengo, Inter, Palmeiras e São Paulo. O G4 que abriu a rodada. Segue se mantendo ali. O Cruzeiro precisa de uma derrota. De um dos três que estão à frente. De um dos dois que estão à frente. Esse Cruzeiro perder tem que fazer um monte de conta. Tem que tirar um saldo de gols exorbitante a favor do Internacional. O Robson acabou perdendo a recuperação do Flamengo com o Ayrton Petkovic. Williams recebeu para o Zé Roberto. Zé Roberto recebe ali pela meia-esquerda. Chegou o Mário Fernandes. E o Marcelo evita a saída pela linha de fundo. Júnior e Falcão. No começo do jogo a gente tem um time em campo que não tem compromisso emocional. O Grêmio já cumpriu o papel dele no campo. Joga muito mais relaxado. Para quem está vestindo a camisa rubro-negra, Falcão. Tem um período para passar essa adrenalina mais elevada ou não? Tem, sim, tem. O momento do jogo é um momento importante. Mas eu esperava o Flamengo um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais vibrante, né? De acordo com o que está o seu torcedor lá em cima. Vamos ver. No início não entrou assim, não. Entrou um pouco mais calmo, tocando a bola demais, segurando o Grêmio, fazendo o jogo, tentando marcar, esperando do meio, tentando jogar em contra-ataque, como está acontecendo agora. E aí o David faz a primeira falta forte do jogo. O Heber Roberto Lopes conversa com ele e vai punir o jogador do Flamengo, Arnaldo. Ele está punindo, não pela falta, sim pela reclamação. Porque houve uma falta anterior, não marcada a favor do Flamengo e do contra-ataque. O Grêmio sofreu a falta correta. Luiz, dentro daquilo que o Falcão estava dizendo, eu acho que o Flamengo não acelerou. A primeira jogada que acelerou foi essa agora, né? Porque chegou no Zé Roberto. Antes disso, a gente viu que somente ficou tocando a bola para as laterais para poder entrar no jogo. Não entrou naquele clima de velocidade, né? Eu acho que isso vai acontecer com o decorrer do jogo. Lá do alto, o nosso helicóptero capitão do Maracanã completamente lotado. A vermelho e preto o Maracanã nesta tarde de domingo. Zé Roberto para o Petty, não alcança. Aí sai jogando o Adilson. Na esquerda ele trabalha com o Fábio Santos. É um dos titulares do Grêmio em campo. Lúcio, aí Adilson. Esse é o Maílson. Jogador formado no próprio Grêmio. É tratado como um jogador de muito potencial. Tem apenas 20 anos. Adilson mais atrás, aí o Léo. Outro revelado nas divisões de base, estreou no Granol e fez um gol. Ele tocou para o Robson, devolveu para o Léo. Dividida a Angelinha. A bola vai ficando com o Maílson. Leonardo Moura chega atirando. O Grêmio vai tomando a iniciativa. Nos últimos minutos vai ficando com a posse de bola. Mais uma vez o Lúcio do lado esquerdo. Ele tocou no Fábio. Adianta muito. O David faz o domínio, o giro e tentou se livrar da bola. Ele levou sorte. Ela caiu no peito do Toró. Fiz dar um toque de cabeça no vazio. Jogou de presente. Túlio. Vira o jogo para o Mário Fernandes na direita. Rua encosta na marcação. O Douglas Costa vem para receber. Aí o Douglas. Marcado pelo Ayrton. Tentou o drible. Ganhou do Ayrton. Pedalou. É abusado e talentoso o Douglas Costa. Mas o Ayrton acaba fazendo o desarme. O Douglas Costa sentindo um probleminha no pé direito ali. Zé Roberto para o Ayrton. Adriano passa na velocidade. Ayrton tentou para o Adriano. Que linda bola! Olha o Adriano. Domina. Trouxe para o pé esquerdo. Clareou o Adriano. Bateu a bola. Desfia. No Diego. E vai pela linha de fundo. Que bola enfiou o Ayrton para o Adriano. E ele fez tudo para levar para o pé esquerdo que é o bom. Mas o Diego acompanhou e foi aplaudido pelo companheiro. Focou no joelho direito do Diego essa bola. E vem cobrança aqui. As canteiras do Petkovic. Só nesse campeonato ele já fez dois gols de escanteio. E desse lado. Olha o Pet. Bateu fechadinho. Túlio tira dali. Douglas Costa. Sai jogando com o Maílson. Apertou o Angelinho e ganhou. David. Olha o Adriano. Globo. A gente se vê por aqui. E aí. Itaú celebrando os 100 anos do hino nacional. Ficou se lamentando o Adriano, mas nos últimos dois minutos o Flamengo deu uma crescida na empolgação que vocês dois inclusive decifraram aqui. Luiz, eu acho que é muito mais a questão de você dar um pouco de velocidade, né? Eu acho que tentou, como eu disse anteriormente, entrar no jogo sem aquela demonstrar pressa nem ansiedade. Com o passar do tempo vai botar em prática o seu jogo também, que é um jogo de velocidade, principalmente porque tem jogadores pra isso. Último título brasileiro do Flamengo em 992. É a quinta conquista do Rubro Negro. Vencendo o Botafogo na primeira partida e empatando o segundo jogo em 2x2 aqui no Maracanã. Há 17 anos. Aí o Juan. Zé Roberto passou do lado esquerdo. Bola pra ele. Tá impedido, Zé Roberto. Porque nessa movimentação, às vezes, o atacante não tem culpa, né? Ele foi. Deu falta. Mas ele deu falta no Juan. O Mário retardou um pouco e deixou o Zé Roberto impedido, mas o juiz entendeu que houve falta no Juan. E a falta já foi cobrada. Juan vai dominando do lado esquerdo. Fez o levantamento pra Adriano. A bola passa. Sobra com o Williams. E o David vai lá pra grande área. Aí o Williams trouxe pro pé esquerdo. Fez o levantamento. Adilson. Apara e tira de cabeça. Leonardo Moura para Petkovic. Aos 37 anos. Vai comandando o meio de campo do Flamengo. Bola pro Juan na ponta esquerda. Chega Douglas Costa na marcação. O Juan faz o giro, prepara o drible. Caiu e a falta sobre ele. É uma falta meio parecida com a do David. Será que o Weber vai manter o critério, Ronaldo César Coelho? Mantém. Tem que dar a cartão amarelo e acaba de dar o cartão amarelo corretamente. É o segundo cartão amarelo. Um pra cada lado. A falta foi dura. Veja aí. O David cumprimentando ali o Léo. Que tá marcando o Adriano. Agora é o Léo. O Léo tem 1,84. O Adriano tem 1,89. Sabidamente é excelente na jogada aérea o Adriano. Pedro Covite na cobrança. E dali pro Pet, às vezes ele tenta a cobrança diretamente pro gol. Autorizado. Olha o Pet, bateu pro gol. Sumiu pra fazer o corte lá atrás. O Maílson tirou de lá. De novo o Pet na cobrança do lateral. Vai deixar pro Juan. Zé Roberto se movimenta ali pelo lado esquerdo. E a bola é pra ele. A marcação do Maílson. Lateral pro Flamengo. Vai marcando forte o time do Grêmio. Aí Juan arremessando, tocando pro Zé Roberto. Derruba de novo no Juan. Tentou fazer o cruzamento pro Adriano na segunda trave. E o Fábio Santos não quis nem saber. Jogou pela linha de fundo aí de escanteio. É o segundo escanteio do jogo favorecendo o Flamengo. Você viu ali o Fábio Santos. E mais uma vez o David. Vai lá para o interior da grande área pra fazer a jogada pelo alto. E o Pet atravessa o campo todo pra fazer a cobrança do escanteio. Por enquanto o gol só na Vila Belmiro. O Cruzeiro vai vencer do Santos por 1 a 0. Petkovic na cobrança do escanteio. Levantou. O Williams, olha o toque de cabeça do David. Ele subiu a cabeçada, não saiu. Tenho a impressão até que bateu do lado da cabeça do David. E apenas o tiro de meta para o goleiro Marcelo. Veja como a bola bate quase atrás, inclusive, da cabeça do David. Douglas Costa conversava com o Marcelo Rospidi. Tô quase fora do campo nessa conversa. Voltou correndo lá quando viu que era tiro de meta a favor do Grêmio. Torceda do Flamengo depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time. Meio que agora assiste ao jogo no silêncio. É um esboço aqui pertinho da gente de um grito de vamos Flamengo, vamos ser campeão Flamengo. Mas para a torcida rubro-negra é até um cenário de calmaria nesse momento no Maracanã. Leonardo Moura pela direita. Tentou o toque para o Williams. Apareceu bem o Thiago tirando. Aí Toró. Toca no Petty. Escapou do controle do Petkovic. O recupera o Maílson. Aí o Robson tentou fazer o juro. A bola espirta fica no Maílson. Ele ajeita na esquerda para o Lúcio. Aí a Dilson. Passamos de 17 para 18 no primeiro tempo. O Fernandes recebe do lado direito. O Douglas Costa fica rente a linha lateral. A marcação é do Zé Roberto. Ele trabalha com o Túlio. Outra vez o Adilson. Joga na esquerda para o Fábio Santos. O Lúcio se movimenta. É uma dupla ali de dois jogadores que trabalham com a perna esquerda. Fábio Santos domina. O Robson pedindo. Ele tentou o cruzamento. O David não conseguiu evitar a saída de bola pela linha do fundo. É escanteio favorecendo o Grêmio. O primeiro para o Tricolor. Lá pela ponta esquerda. Luiz, você falava em torcida. É muito curioso ver a torcida do Grêmio misturada com a torcida do Flamengo. Cerca de mil ingressos foram vendidos para o torcedor grêmista. E vem cobrança de escanteio para o Grêmio. Vai dar uma Ilson para executar o escanteio. O Léo está na grande área. Levantamento. Adriano, como sempre, na primeira trave. Bola parada contra o Flamengo. É Adriano na primeira trave. Ele vira um paredão, né? Por duas vezes o Luizão Andrade abriu os braços. Principalmente quando o Grêmio está com a bola. Me parece que ele está reclamando da passividade do time na marcação. Duas vezes ele já gritou com o Juan aqui também. Está aí o Diego. Montou um chute. Não fez nenhuma coisa nem outra. Lateral favorecendo o Flamengo ali pela esquerda. Esse aí é o Marcelo Rospidi. O Grêmio que acertou, né? Com o Silas. Ou falta ainda algum detalhe para bater o matelo? Deve anunciar depois do jogo, entrevista coletiva. Silas, o novo técnico. E Paulo Paixão, preparador físico, que volta ao clube. O Grêmio que fez dois anos de um trabalho maravilhoso à frente do Havaí. E aqui vem pela direita o Flamengo. Olha nas costas do Leal Moura. Fica com o Diego. Ele trabalha com o Túlio. Olha lá na ponta esquerda. O Adilson está adiantado, está impedido. Aliás, o Havaí que está na sexta posição com 57 pontos. Venceu o Nautic ontem. Lá no Recife. Ontem tivemos também Corinthians 3, Atlético Mineiro 0. E a gente está vendo o lance do primeiro erro da arbitragem, Ronaldo César Coelho. É, não foi um impedimento. Bandeirinha levantou com uma displicência. Parece que está com sono. Levantou errado. Ayrton. E o Mário faz antecipação e toca no Maílson. O Robertson pelo meio. Maílson vai pela direita. O Juan acompanha. Ele vai para o fundo. Cruzamento. Toca no Juan. É escanteio favorecendo o time do Grêmio. Mais uma vez a arrancada do Maílson. E o Juan se recompôs no posicionamento e conseguiu desviar pela linha de fundo. Olha lá o Domblas Costa na cobrança. 20 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. No Maracanã. No Beira Rio. No Engenhão. No Morumbi. Douglas Costa na cobrança do escanteio. Gol! Gol! Gol do Grêmio! Robertson, número 9, desviando. Ele se antecipa e desvia sutilmente para enganar o Bruno. E fazer o primeiro gol da tarde no Maracanã. Robertson, número 9. 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo. Aos 21 do primeiro tempo. É o segundo gol do Robertson no Campeonato Brasileiro. Já tinha feito um anteriormente. É um menino de 20 anos. E exatamente na informação do Eric Andrade reclamando da passividade da marcação do Flamengo. O Grêmio se aproveita e acho que sepulta de vez também essa conversa toda de não, o Grêmio entrega, o Grêmio é isso, o Grêmio é aquilo. Isso é só para a torcida. Isso é só para a conversa de botivinho. Olha só o Juan ali pela esquerda. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo e o Adriano recebe. Dominou. Tentou uma bicicleta. Ser Roberto impedido. A bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. E olha, é um gol importantíssimo. Gol de Alexandro. O Internacional vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro com esses resultados. Ainda 65 contra 64 do Flamengo. E vai perdendo do Grêmio por 1 a 0. Robertson fez o gol 1 a 0 para o Grêmio. Mas aquela bola do primeiro pau que você anteriormente já tinha dito com o Adriano, né? Porque aquela bola é justamente para o cara mais alto. Fica ali para evitar aquela passe ali. Acho que esse gol, essa falha de marcação que o Júlio está se referindo, parece um reflexo de como o Flamengo começou o jogo. Pode ser que agora acelera um pouco mais. O Flamengo começou muito lento. E aí o Zé Roberto tentando para o Adriano. Mais uma vez o Diego joga pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. E normalmente se pergunta se é a torcida que contagia o time ou vice-versa, né? Hoje me parece o time não está contagiando a torcida, como vocês disseram. E vai Petkovic na cobrança do escanteio. Será que tenta o cruzamento? Será que tenta bater para o gol? Olha o pete fechado! Marcelo para fazer a defesa! Olha o pete fechado! Alexandre fez o gol do Internacional, 16 gols no campeonato e olha só o que acontece. Sobe o elevador do Internacional, desce o elevador do Flamengo. É a rodada decisiva do campeonato brasileiro. E você curtindo todos os detalhes da Globo. Está jogando o Ronaldo Angelinho. Leonardo Moura. Ayrton. Na direita quem recebe é o Williams. Ele fez o levantamento. Lá na esquerda para o Pet. Chegou o Túlio. De cabeça atira dali. A bola fica com o Douglas Costa. De bicicleta rasga. Aí o autor jogou o Robertson. Na direita Douglas Costa. Lúcio passa lá na ponta esquerda. O Douglas é sempre um jogador habilidoso. Tem soluções criativas para jogadas. Ele toca no Lúcio. Foi desarmado. Chegou o Williams. Entrega nos pés de Petkovic. Adriano no meio de um monte de marcadores. Adilson e Pet. O juiz mandou seguir. Pet queria a marcação da falta do Adilson. Douglas Costa recebe na direita. Tenta o toque no Lúcio. Ganhou do Ayrton. Com falta está marcando o Eber Roberto Lopes. É falta sobre o Lúcio. Nesse drible aí o juiz entendeu que ele fez a falta com o corpo. Você também, Arnaldo? Falta clara. Foi empurrado. E o Arpo está chamando atenção do técnico Flamengo. Está reclamando agora há pouco de uma falta não marcada no Pet. A preocupação do Bruno. Apenas o Pet vai ficando ali na barreira, né? E o Douglas Costa ou o Maílson. Douglas para bater de canhota. Você viu o Thiago lá no interior da grande área. A bola vai passando para a defesa do Bruno. Que sai jogando com o Leonardo Moura. No centro, o Zé Roberto. Devolveu mal, botou muita força na bola para o Léo Moura. Ele se desculpa com os companheiros. Globo a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 24 horas na internet. Vai jogando o Grêmio com o Adilson. Léo Moura. Tentou o passe na ponta direita. Se joga o Fábio Santos e faz o corte. O Léo Moura vai na cobrança do lateral. Aí Zé Roberto. De novo no Leonardo Moura. Léo Roberto Lopes vai marcar a falta sobre o Leonardo Moura. Nesse lance aí. Léo Moura tinha tanta pressa na cobrança que... A bola parou lá no David e já cobrou rapidinho. Ronaldo Ageni para o Juan. Aí tentou domingo na esquerda em cima do Winans. E o juiz marcou a falta sobre o Winans. O Winans que troca de lado agora. Vem aqui do lado esquerdo. E veja como Mário Fernandes chega por trás, Arnaldo. Chegou empurrando. Falta bem marcado. Você vê a movimentação do Adriano lá na marca penal. E bola parada é com Petkovic. Ele vai para a cobrança. Mais uma vez é uma posição que é bom a gente lembrar. Que o Pet às vezes ele tenta a batida diretamente para o gol. Ele orienta os companheiros. O Ailton vai lá para a segunda trave. Ele faz o levantamento. Mas sumindo. O Léo para tirar dali. A bola voltou no Juan. Tentou botar no vazio. A Ilson chega estourando. E a bola vai sair bem lateral para o Flamengo aqui na divisória do gramado. Já já nós vamos ver o gol do Internacional. O gol do Alexandro. O Ailton sempre tem um grande público. A torcida colorada vai fazendo o papel dela. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. O Vitória. Roger. Vitória 1, Goiás 0 no Barradão. E aí o Williams pela ponta direita. O Williams tenta o drible sobre o Fábio. O Fábio deu o bote certo. A bola fica na dividida. O Williams vai. Domina. Toca no Leonardo Moura. Ele traz pela diagonal. Aí trabalha com o Ailton. Ele joga no Toró. Toró na esquerda para o Juan. O Grêmio agora todo fechado. Juan trabalha no Pet. Pet protegeu. Entre as pernas do Maílson. Ajeitou para o Ailton. Ailton na direita para o Williams. O Williams tem o Adriano pedindo. Ele tentou o drible. Ganhou do Lúcio. Ficou completamente isolado. Ninguém encosta. Ele fica em dificuldade. Acaba descolando uma falta. O jogador mais próximo estava a uns 25, 30 metros do Williams. Ele teve que partir para um lance individual. E o Lúcio entrou calçando. Falta bem marcada. E mais uma vez o Pet na cobrança da falta. Você vê o Marcelo aí orientando a barreira. O Marcelo no início quando ele surgiu havia um outro Marcelo. No grupo ele era chamado de Marcelo Groi. Depois que o outro Marcelo saiu do Grêmio. Ele virou só o Marcelo. Você vê o número de faltas. Apenas duas cometidas pelo Flamengo. E o Pet na cobrança. Fez o levantamento. O Adriano vai sumindo para fazer o corte. O Léo. Aí Zé Roberto. Arranca como se fosse um ponto a direito. O Zé Roberto adiantou. Vai para o fundo. Chegou o Zé Roberto. O cruzamento. Arrumou o escanteio. Veja como o Túlio vem na cobertura. E o Zé Roberto chega inteiro. Mas que salto deu o Túlio. E vai de novo o Petkovic na cobrança do escanteio. Ronaldo Angelim na primeira trave. Vai subindo o Ayrton. Tentou meio que aparar. Não consegue. Ele conseguiu tocar no meio. O Adriano dominou. David. Gol. 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 do Flamengo. E é do zagueiro David. Número 40. Veja o Adriano. Ficou reclamando de pênalti os jogadores do Grêmio de falta do Imperador. As nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã mostrando tudo. Veja o Adriano. O chute do David no cantinho do Marcelo. Aos 30 do primeiro tempo para empatar o jogo. David. O primeiro dele com a camisa do Flamengo. Muita reclamação. E o Flamengo empata aos 30 minutos. Começar pelo Arnaldo César Coelho. Reclamações gremistas procedem, Arnaldo. O Adriano protegeu a bola para matar a bola no peito. E ele é muito forte. E o zagueiro foi inocente e tentou antecipar. Você vai ver. Agora, dessa cabeçada, vai no Adriano. O Adriano tenta matar no peito e protege o corpo. O zagueiro ainda bota até a mão na bola. O gol foi normal. O Adriano, muito forte, protege com o corpo. Ele em nenhum momento empurra. Em nenhum momento ele obstrói a passagem do zagueiro. O zagueiro é que botou a mão na bola. Ele foi inocente. Tentou antecipar em vez de ficar atrás do Adriano. Inocência do zagueiro. Gol legal. Bom, sai o empate do Flamengo com meia hora de jogo. O Júnior muda um pouco. Até a questão emocional para a partida. Saiu um gol depois de sair perdendo para um time que depende só de si, Júnior? Olha, Luiz. Deixando o lado emocional da parte, acho que o Flamengo tem que acertar a sua marcação. Tem muita liberdade. Os jogadores do Grêmio pegam a bola, dominam, levantam a cabeça. Se não diminuir a marcação para diminuir também o raio de ação dos jogadores, principalmente os jogadores de meio, vai passar para os problemas. É lógico que empatou o jogo no momento importante. Luiz, e o Marcelo, goleiro do Grêmio, acabou levando o cartão amarelo por reclamação. E o Andrade mostrou-se ligado no jogo. Não queria nem que os jogadores do Flamengo comemorassem o gol. Veio aqui, volta, volta todo mundo para conversar o jogo de novo. Com o empate no Maracanã, vitória no Beira-Rio. O Internacional segue líder. Segue conquistando o título brasileiro neste momento, o Colorado. Eles estão os dois com 65 pontos, mas o Internacional está indo à 19ª vitória. O Flamengo tem 18, e o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Agora a torcida do Flamengo enlouquece o Maracanã. Adriano para o Zé Roberto. Fábio Santos consegue ajeitar para o Léo. Veja o Túlio. Maílson. Mais atrás, Mário Fernandes. Eu não sei se entusiasmo na torcida do Flamengo agora. Era o entusiasmo que começou um jogo assim. A torcida do Flamengo gritando e incentivando. Mas o Flamengo entrou tocando muito lento. A bola do zagueiro para o quarto zagueiro, para o lateral. E aí a torcida quase que sentou no estádio. Agora fez o gol do empate. E aí, por um momento que o Flamengo tentou sair, a torcida começou a jogar de jogo como está jogando aqui. Esse astral tem que ser bem aproveitado. Fábio Santos do lado esquerdo. O Williams na marcação. Aí o Túlio. O mais experiente dos jogadores do Grêmio em campo. O corte do Williams. A bola fica com o Toró. Aí o Pet. Trabalha com o Juan. Passa o Zé Roberto na ponta esquerda. Veja o Juan. Marcado pelo Adilson. Levou de vencida a falta e trabalhou com o Pet. Aí ajeita para o Zé Roberto. Tem bolinha anunciando que tem gol acontecendo. E a bola para o Adriano. Tentou a devolução para o Zé Roberto. Cortou o Diego. Voltou no Juan na dividida. Queria falta o Juan. Manda seguir o Eber Roberto Lopes. E o Toró tentou. Arroupada de bola. Mas adiantou muito o São Paulo com o Washington. Faz 1 a 0 sobre o Esporte no Morumbi. O São Paulo e o Internacional vão fazendo o resultado que eles precisam para que na combinação de resultados eles tenham chance de conquistar o título. O Palmeiras vai fazendo o que precisa para ir a Libertadores. Que é um empate garante o Palmeiras na Libertadores. Vai empatando com o Botafogo em 0 a 0 no Engenhão. E no rebaixamento quem vai fazendo o que precisa é exatamente a dupla do jogo de Curitiba. O empate. E empate no Engenhão. Fluminense e Curitiba estão escapando. E o Botafogo é o time que está sendo rebaixado até aqui. Além do Santo André que vai perdendo. Cartão amarelo para o Williams, Luiz. E tem gol na rodada. A bolinha anuncia que o Índio faz o segundo do Internacional. 2 para o Inter, 0 para o Santo André. Gol do zagueiro Índio. Douglas Costa. Encostou o Juan ali na marcação. Joga mais à frente para o Mel. David, Juan. Juan protege e trabalha com o Pet. Roubada de bola. Adriano passa pelo meio. Aí o Pet adiantou. Foi o Adriano. Vai o Zé Roberto na ponta esquerda. Marcado pelo Adilson. Aí o Zé Roberto tentou levar para o pé esquerdo. Tentou cortar o Adilson. O Adilson é muito bom marcador. Fez a leitura perfeita. E a bolinha começa a trabalhar mais intensamente no Domingão. É gol de Marquinho. O Fluminense abre o placar no Conto Pereira. Olha, esse gol mexe com o rebaixamento. Vitória do Fluminense. Empate no Engenhão. Coritiba e Santo André estão na zona do rebaixamento. Joga no Conto Pereira lotado. Todos os ingressos vendidos. 40 mil pessoas. E o Fluminense que está a 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Mais uma campanha estupendo. Segundo turno do Fluminense. Vai em terceiro. No retorno do Campeonato Brasileiro Fluminense. O Lúcio tomou o cartão amarelo agora porque depois que chutou a bola deixou o pé. E o pé atingiu o jogador do Flamengo. Aí o Ayrton. Mais atrás do Ronaldo Angelinho. Aí o David, o autor do gol do Flamengo. Toró. Passa errado mais um. O Flamengo também vai errando mais passes que o normal. Saiu jogando o Túlio. Tentou virar o jogo lá na ponta esquerda para o Lúcio. Ele apara para o Robson. O autor do gol do Grêmio. E o maior ladrão de bola do Campeonato em números mesmo é o Williams. Chegou mais uma roubada. Aí o Juan. Jogando para o Léo Moura. Vem Leonardo Moura. A Dilson vai na marcação. Williams. Tentou o passe. A Dilson fez o corte. O Pett brigou. Recuperou para o Flamengo. Williams de novo no Petkovic. As ruídas como se fosse um ponta direita. O Léo Moura vai para a grande área. Ele fez o cruzamento muito forte. Apenas o tiro de meta. Vamos ver o gol do Fluminense no Couto Pereira. Não. O Badeirinha está marcando escanteio. A gente pode... Tem escanteio aqui para o Flamengo. Mas a gente vê já o chute do Marquinho. Olha. Na veia acertou o Marquinho. 1 a 0 para o Fluminense. Que gol importante no Campeonato Brasileiro. E a reação do Fluminense que segue, pelo menos até aqui, é impressionante. Chegou a ter, segundo a matemática, 98% de risco de rebaixamento. Vai lá o Pet na cobrança do escanteio. O Ayrton está lá na grande área. Angelim também. E o David de levantamento subiu o Ronaldo Angelim. Com ele o Fábio Santos tirando dali. Lateral para o Flamengo na direita. Passamos de 38 minutos. Como passa rápido. Mais uma vez o Pet recebendo na direita. Tentou o drible. Vem o Petkovic. Bonita jogada do Pet. Caiu o Pet. Mas não seguiu o Abel Roberto Lopes. Eu tive a impressão que o encontrão ou tropeção, ou seja lá o que tenha acontecido, teria sido fora da área. Aí o Túlio. Mais uma vez o Maílson. Na direita o Mário Fernandes. Tentou fazer o levantamento para o Maílson. Nossa, que liberdade do Maílson. Robertson pedindo. É para ele. Dominou o Robertson. Tentou fazer um giro. Aparece para sair jogando o Ayrton. E sofreu a falta. Não. Mandou seguir. Não. Marcou a falta. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Planos com o Homem Ilimitado em minutos DDD. E aí vem Leonardo Moura. Petkovic se desmarca. Pede. Toca no Pet. Levantou para o Zé Roberto. Arrumou para o Adriano. O Léo fez a antecipação. O domínio. E sai jogando para o time do Grêmio. Eu lembro que daqui a pouquinho eu fiquei devendo um gol do Inter. O primeiro gol do Internacional. O gol do Alexander. Eu lembro que o show do intervalo vai mostrar todos os gols. A gente mostrou o gol do Fluminense. E mostraremos o gol daqui a pouco. Olha. E agora a recuada Adriano e o goleiro Marcelo. São aperitivos para você curtir no show do intervalo. Zé Roberto. E aí o Léo. Recuperando para o Grêmio. Adilson. A esquerda que recebe é Fábio Santos. Chegamos a 39 minutos e 40 do primeiro tempo. Já já o show do intervalo com os lances. Os gols da rodada para você. Robertson fez o giro. A ilha falta sobre ele. Globo a gente se vê por aqui. Brama. Ser Brameiro é ser guerreiro. Esse lance do Pet não houve nada. Foi um choque normal. O jogador do Grêmio tirou a bola. Mas houve um lance no meio do campo. Do Pet com o Túlio. Que o Pet foi proteger uma entrada do Túlio. E levantou o cotovelo. Esse lance aí. Não, não. E aí o Túlio ficou reclamando. Que ele tenha colocado o cotovelo de propósito para escorar. E aí foi reclamado a arbitragem. Jogada pelo Luiz. E esse é o lance que originou a falta. Pela qual o jogo está parada. Diga. O torcedor do Flamengo pode estar se perguntando em casa. Qual foi a preparação do Flamengo em Teresópolis. O Andrade em dois coletivos. Testou outras formações também. Sem ser essa que está em campo. Por exemplo. Ele testou uma com o Ayrton de zagueiro no lugar do David. Com a entrada do Fierro pelo lado direito. Testou uma outra com o Everton também. Fazendo um corredor pelo lado esquerdo. E o Zé Roberto pelo lado direito. Mas o Andrade preparou até o Flamengo. Na possibilidade do time não conseguir vencer logo no primeiro tempo. Eric, a gente está vendo algumas imagens na super câmera lenta. Tudo bem. As do jogo a gente ficou já acostumados. A gente ficou acostumado. Mas a do Bente V tentando decolar. Ali foi simplesmente sensacional aquela imagem. Na super câmera lenta. Aí lá o Maílson para fazer a cobrança. Douglas Costa também posicionado. Para bater de pé esquerdo. Apenas o Toró na barreira. O zagueiro Tiago está lá na grande área. O Léo também. E o Mário Fernandes que é outro grandalhão. Levantamento está impedido o Mário. Mas o Mário está finalizando. O Bandeirinha está marcando um impedimento. O jogo está parado. Mas esse é aquele lance que um entra, o outro não. E de repente acontece isso aí, Arnaldo. É, a falta foi batida da esquerda. E esse jogador que faz o gol no momento do passe, ele estava na frente. Portanto, bem marcado o impedimento. E aí vem o Zé Roberto recebendo do lado esquerdo. Toca mais atrás no Williams. Tentando arrumar um espaço do lado esquerdo para o Juan. A bola é boa. Juan domina. Adriano pedindo. Levantou. Passou do Adriano. Aí sobra com o Leonardo Moura na ponta direita. Adriano. Zé Roberto pete. Leão Moura tentou o drible. Vai para o fundo. Levantou. Olha o Adriano. Subiu. Para fazer o corte, o Mário Fernandes e bota para escanteio. E ficou sentindo ainda o Mário, hein? Globo a gente se vê por aqui. Novo Fox. Contacto por fora. Surpreendente por dentro. O choque do Adriano com o Mário Fernandes. Aí teve um cabeça com cabeça ali. Já está recuperado o Mário Fernandes. Nós vamos para o escanteio. Mais uma vez com o Petkovic. E ele vai para a cobrança. O Pet bateu fechadinho. O Marcelo saiu. E de soco tira dali. A bola fica com o Léo Moura na direita. Veja Leonardo Moura. Levantou. Adriano. Barapassoz. Zé Roberto não toca. Barapassoz. Por todo mundo. Ficou um frisson diferente. A expectativa da finalização. E o Douglas Costa lançado na velocidade. Juan conseguiu de pé direito recuar lá para o Bruno. Que não pode defender com as mãos aí. Olha o Bruno. Ele pede calma para os companheiros. Mas ele ficou em situação difícil. Tinha que dar um chutão antes. Aí ele dominou. Olha lá. Ficou esperando. Pensou. Por pouco ele não perde a aposta de bola. Arriscou demais. Viciê que dá a batida na bola na primeira. Os internautas que navegam pela grande rede. Participam das transmissões. Estão sempre interagindo conosco. A ansiedade continua sendo o maior desafio. O rubro negro hoje. É a pergunta do Roberto de Petrópolis. A cidade imperial também participando com a gente. E aí Júnior e Falcão? Sem dúvida né Luiz. Eu acho que esse era um problema que já se sabia que ia acontecer. Em função de tudo aquilo que foi falado durante a semana. É lógico que vai aproveitar do respeito de vontade. E o intervalo para poder tirar um pouco disso. E tem rede balançando. Os gols seguem acontecendo. E aí o Mário Fernandes tocando no Robertson. Ele e o David. A bola fica com o Ayrton que tira dali. E o chutão agora do Diego Bruno. E a bola vai saindo pela linha de fundo. E é gol no Couto. Aí o Andrade mais uma vez para você. Pereira, o zagueiro, empata para o Coxa. Curitiba 1, Fluminense também 1. Curitiba com empate vai escapando. Mesmo o número de pontos do Botafogo que vai empatando com o Palmeiras. Mas o Curitiba tem duas vitórias a mais que o Botafogo. Jona do rebaixamento, Botafogo, Santo André, Náutico e Esporte. Neste momento o líder é o Internacional. Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro, Palmeiras em quarto. É apenas o primeiro tempo de muita emoção reservada para você em todo o Brasil. A ansiedade no esporte deixa o time mais nervoso ou um time muito lento. O Flamengo ficou muito... A ansiedade deixou o Flamengo um pouco mais lento. Isso fez com que ele tivesse dificuldade no início. Aí o Toró. Porque no momento de um jogo de decisão no sistema de mata-mata, né? Os dois times sofrem a mesma ansiedade, né? Hoje é diferente. O game joga tranquilo. Aí você vê o Williams. Tocando no Léo Moura. Proteger o Leonardo Moura. Adilson encostou na marcação. Léo Moura levou. Tocou no Williams. Adilson aperta. O Léo Moura caiu. E o assistente está marcando a favor do Flamengo. Ou escanteia ou a falta. Vamos ver se ele marcou a falta do Adilson. E aí, Arnaldo? É o Adilson com aquela perna direita. Não precisava ir. Fez uma falta desnecessária. Veja a perna direita dele. Ele empurrando o Léo Moura fora da grande área. E o Pet vai para a cobrança da falta. O Adriano saiu lá do interior da grande área. E também foi lá do lado do Pet. Será que o Adriano vai tentar chutar para o gol? O Adriano é canhoto. Dali uma posição boa para o canhoto chutar. Não é a ideal, mas é uma posição boa. Vai Adriano e Pet. Os dois estão posicionados. Adriano para bater de canhota. Autorizado. Olha o Adriano. Ele bateu para o gol. Marcelo Spalma. E não é que o Adriano chutou mesmo, né? Dois atrás. 46 e 40. Estamos no minuto final. E o José Roberto. Tentou o toque para o Juan. Nas costas. Léo tirou. Bola fica no Adilson. De presente para o Juan. Adriano pedindo. Levantou para o Adriano. Dominou o Imperador. Marcado por dois. O Adriano tentou ganhar a jogada. No peito e na raça. Arrumou o escanteio. Ele fez o giro. E o Fábio Santos. Travou jogando pela linha de fundo. 47. Estamos por conta do Eber Roberto Lopes. Ele pode encerrar a qualquer momento. Pet na cobrança do escanteio. Levantou. Passou pelo Angeli. E o Eber Roberto Lopes vai apitar. Fim do primeiro tempo no Maracanã. Um para o Flamengo. David. Um para o Grêmio. Robertson. O jogo está empatado aqui. O Internacional vai vencendo por 2 a 0. Já já os gols do Colorado. E neste momento o Inter está na liderança. Vai conquistando o título. Jogadores saindo. E os repórteres lá com o Paz e o Eric Faria. Esperando o Adriano passar aqui. Adriano, o Flamengo entrou de maneira muito devagar para um jogo decisivo, na tua opinião? Não, mas é normal, né? Porque a gente tem aquela ansiedade, né? Aquele nervosismo de começo do jogo. O Grêmio está atrás da bola, está defendendo bem. A gente não pode perder a cabeça, manter a tranquilidade. A concentração é claro que a gente tem que atacar um pouquinho mais. É com mais frequência para que a gente possa furar a defesa do adversário. Ouvindo aqui o Douglas Costa, essa história que o pessoal falou que o Grêmio poderia entregar, pelo jeito não combinaram com os jogadores, né? Eu acho que a gente não vem com essa ideia de jogar futebol. Mesmo uma coisa que no hospital o canal tem um paciente. Eu acho que a gente vai jogar para ganhar e se tiver que fazer gols, a gente vai fazer gols que a gente vai fazer. Está aí o Douglas Costa. E a gente está revendo o gol do Roberson. Na cobrança do Douglas Costa. Aí o garoto Roberson, mais uma revelação do Grêmio, né? Desviando na primeira trave e fazendo o primeiro gol do jogo, que vai empatando no Maracanã. Show do intervalo movimentando todos os jogos da rodada, né? Vamos curtir agora São Paulo e Esporte Santos e Cruzeiro. Os dois jogos com rede balançando. Inter e Cruzeiro vencendo. Léo Batista. Ok, Luiz. Veira Rio Internacional e Santo André. Olha o Kleber. Ele cruzou. Alexandro aproveitou sozinho de cabeça. Inter 1, Santo André 0. Aí vem a cobrança nesse canteio. Tyson o ajeitou para índio marcar também de cabeça. Inter 2, Santo André 0. Primeiro tempo no Beira Rio. E agora no Morumbi, São Paulo Esporte. Ataque paulista. Toque de bola ali entre Dagoberto e Washington. Watson pega a sobra. 1 a 0, São Paulo Washington. Placar do primeiro tempo no Morumbi. E agora Vila Belmiro com Santos e Cruzeiro. Jonathan cruzou. Wellington paulista. Livre de primeira. Cruzeiro 1, Santo 0. Primeiro tempo na Vila. Luiz Roberto. Ok, Léo Batista. Daqui a pouquinho tem muito mais as atrações do nosso show do intervalo. É, os jogos estão praticamente todos no intervalo. Internacional vencendo por 2 a 0. Grêmio e Flamengo empatando no Maracanã. Com esses resultados, o Internacional está ali na liderança do campeonato, na última rodada do campeonato brasileiro. No rebaixamento, com empate no Couto Pereira 1 a 1, Curitiba e Fluminense. E também no Engenhal entre Botafogo e Palmeiras em 0 a 0. Botafogo e o Santo André estão se juntando a Esporte Náutico. Mas esta é uma situação de momento. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Globo, a gente se vê por aqui. Centrado no jogo do Grêmio. Flamengo também não mexeu não, viu Luiz? São os mesmos jogadores, portanto, para o segundo tempo. E a questão, até o torcedor que participa com a gente também entrou nessa discussão que envolve o lado emocional de um jogo. Porque no campeonato por pontos corridos, no caso de uma decisão que envolve um postulante ao título e um time que já não tem, digamos, ambições no campeonato, que é o caso do Grêmio, a situação emocional é completamente distinta uma da outra, né? Então isso vem mesmo muito à tona. Porque numa decisão, quando os times em igualdade de condições lutando pelo mesmo objetivo, a mesma adrenalina toma conta dos dois lados. E isso vale para o próprio Internacional, já que para o Santo André era muito difícil uma combinação de resultados para escapar, e para o São Paulo também. Autoriza Iber Roberto Lopes. Bola rolando, está valendo. 45 minutos e vamos conhecer o campeão brasileiro de 2009. Será no Maracanã? Será no Beira-Rio? Será no Engenhão ou será no Morumbi? Quatro estádios, quatro torcidas gigantescas, quatro paixões do torcedor brasileiro. Aí o Ronaldo Angelinho. Trabalhando com o Juan. Zé Roberto. Mais uma vez o Juan. Tentou adiandar para o Zé Roberto, vai o Mário Fernandes e faz o corte. Veja a velocidade do Mário. O Williams tentou, a roubada não conseguiu. O Lúcio passou na esquerda e agora o Heber vai marcar a falta do Williams. O Williams tentou três vezes a roubada de bola, botava o pé, não conseguia tomar a bola. E acabou cometendo a falta. Veja aí. E ele já tem amarelo, hein, Lucio? E as entradas foram absolutamente similares, né? Ele tenta a bola, atinge o jogador. E o Juiz marcou a falta. É, mas olha a sua observação do Eric que foi importante. Se ele não tivesse amarelo, com certeza devaria o outro amarelo. O primeiro amarelo. Como ele já tinha, o Juiz economizou, acomodou. Se desse amarelo, não seria injustiça não. Douglas Costa para bater de pé esquerdo. O Maílson chuta de pé direito. O Douglas Costa ajeitou com enorme carinho. 30 metros e 10 centímetros a distância da bola para a linha de gol. A barreira na posição adequada. Você vê o nosso círculo dos 9 metros e 15. E o Douglas Costa na cobrança. Que perigo, o Bruno foi e agora vai pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Flamengo, tem pressa o Bruno. O Falcão, o Douglas Costa, desde o ano passado, surgiu como uma joia. Não desabrochou? Tem algum motivo especial? Não, eu não consegui manter uma regularidade. É um jogador que está sendo trabalhado pelo Grêmio. Entrou em dois jogos muito bem. Depois caiu de produção. Mas talvez o próximo ano seja um ano dele. Porque é um jogador que tem qualidade, tem arranque, bate bem na bola. E o Diego reciclando a posse de bola para o Grêmio. Na direita, adiantando o Ronaldo Angelim. Vai bem no desarme. E aí o Adriano voltando para ajudar. Vira o jogo na direita, buscando o Léo Moura. O tiro do Grêmio já recompõe com 5, 6 jogadores agora. Léo Moura vai para cima da marcação do Adilson. Foi para a linha de fundo. Tentou o cruzamento. O Adilson dá o bote certinho. Aí, escanteio. E daqui a pouco, o Fausto Silva de volta agitando. Segunda parte do Domingão do Faustão. E aí o Pett recebendo na direita. Mais um escanteio. Tentou o drible. Era um bote difícil do Pett ali, né? Talvez a bola fosse ficar andando sobre a linha. A torcedora fazendo o coraçãozinho. Mas está com um cara de preocupação. E o Pett vai para a cobrança. O David que vai lá para a segunda trave. A gente aqui na primeira. Veja o levantamento. Olha o David subindo. Adriano! Vem nas costas do David e o Adriano. Se pune o Adriano. É uma característica do camisa 10 do Flamengo. A gente teve o Léo. Empurrou o Léo. E cabeceou. Seria a falta. Porque a bola estava em jogo. E ele pegava na cabeça e teve que tirar o Léo da jogada. Os jogadores costumam dizer que existem faltas de televisão. Olha a super câmera lenta, Arnaldo. Que maravilha. E aí eles já tinham tirado o Léo da jogada. Mas a imagem não mente, né? E vem o Flamengo de novo com o Juan. Adriano e o Zé Roberto na grande área. O Pettkowitz se desmarca. A devolução de esquerda para o Juan. Adiantou o botão na frente. O Juan. Caiu o Juan ali. Não foi nada. Quando ele jogou na frente já estava desequilibrado. Jogou a ser simulação? Não, não tropeçou mesmo. Aí o Robertson, o autor do gol do Grêmio. Aí a Ayrton. Mais atrás no Ronaldo Angelinho. Saiu jogando com o David. Williams de novo no David. Tem quatro minutos de bola rolando. Voo ao tempo. E a bolinha dá o ar da graça no segundo tempo. E Rogério Senni faz dois para o São Paulo. Zero para o esporte. Vai garantindo a Libertadores o São Paulo. E está ligado na combinação de resultados. O São Paulo tem uma vitória a menos. Em relação... O São Paulo ainda... Ah, o São Paulo já iguala o Flamengo nessa situação. São 13 a 3 no saldo de gols. 18 vitórias para cada lado. Mas ainda o Flamengo está à frente com os gols marcados. Olha o Williams aí. Pedalou. Foi para a área. Tentou levantar. Léo tira dali. E o Léo Moura tentou ganhar essa jogada pela direita. Léo Moura domina. Tentou a devolução. Chega Lúcio. Ele desvia. A bola vai saindo em lateral que favorece o Flamengo. Tanto o time como a torcida. Os dois mais ligados no segundo tempo. Aí o Léo Moura para o Williams. Se desmarca o Toró. Recebe com liberdade. Tem o Juan do lado esquerdo. Recebeu o Juan. De pé esquerdo. Levanta para o Adriano. Diego apara bem de cabeça. A bola voltou no Toró. Domina o Toró. Levanta para o Adriano. Ele vai para a linha de fundo. Chegou o Adriano. Na dividida. A bola foi desviada em escanteio. Veus o toque do Toró. O Adriano vai. E o Fábio Santos cedeu mais um escanteio que favorece o Flamengo. E o Pet na cobrança. Do lado que ele gosta de bater fechadinho. E a bola vai passando pelo Angelim. Mais um escanteio. Cinco para seis minutos do segundo tempo. E vem Petkovic na cobrança do escanteio. Angelim na primeira trave. A bola voltou no Pet. Caprichou. Levantou para a grande área. Subiu para fazer o corte. O Fábio Santos. Cabeçando no vazio. Tocando para o Douglas Costa. E olha a bolinha aí. Tem rede balançando. E tem Flamengo no ataque com o Pet. Fez o levantamento para a grande área. Aí, gol! Aí, gol! Vai no canto esquerdo e defende. Aí, porque não fez nenhum golzinho ainda com a camisa do Flamengo. Essa é uma ponte do Marcelo Groi. A nossa microcâmera colocada lá dentro do gol, no chão. Mostrando o movimento do goleiro do Grêmio. E o Goiás empata. Gol do Felipe. Um para o Vitória e um também para o Goiás. As vagas da Sul-Americana também estão sendo definidas. Por final, até o Vitória, né? Depois, o Fluminense Atlético Paranense e Curitiba. Estão fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Há um lateral aí favorecendo o Grêmio. José Roberto ficou com carinho de poucos amigos ali. A gente está vendo o lance lá do Juan. Lembra aquele lance anterior? O Ronaldo disse que não chegou a ser simulação do Juan. Porque, claro, o jogador sentiu um... Olha o David. Aí ele toca no Toró. O Flamengo tem jogado melhor fora de casa nos últimos jogos todos. A exceção do jogo contra o Barueli, né? O Flamengo venceu Palmeiras, Atlético Mineiro, Náutico e Corinthians. Jogando de visitante. Aí vai brigar o Adriano. Túlio e Adriano. Entrada forte. O juiz entendeu que foi forte, mas foi limpa. Ali o Fábio Santos, do lado esquerdo. Outra vez o trabalho é com o Lúcio. Esse é o Adilson. Mais atrás no Diego. O Internacional vai vencendo o Santo André por 2 a 0. Está na liderança do campeonato. Com empate no Maracanã. O Internacional é o único dos times com 65 pontos, né? O Inter, o Flamengo e o São Paulo, porque tem uma vitória a mais que os dois. 19 a 18. Flamengo e São Paulo, a decisão... Para o posicionamento está indo para os gols. Para o Flamengo tem 57 contra 55 do São Paulo. Número de vitórias e saldo de gols, empate. E aí o Pett. Limpou, levou para o Pett. Retire a falta ao Pett, exatamente. Do local preferido do Pett. O juiz sabe disso, né? É, mas não houve a falta não. Tomou a frente legalmente. O Flamengo sofre muito a ausência do Pett no jogo. O jogador que pode se equilibrar na cobrança de falta, uma metida de bola. Mas ele ainda não está no jogo. Não se viu ainda a qualidade do Pett, que é um jogador extraordinário. Lúcio. Aí o Fábio Santos. O Robson está sozinho na grande área. O Fábio Santos recua tocando no Maílson. Mais atrás no túnel. Chegamos a nove minutos de bola rolando no segundo tempo. Daqui a pouco o Fausto Silva de volta. Arrepiando na segunda parte do Domingão do Faustão. É cachorrada VIP, hein? A divertida disputa onde os cachorros dos artistas é que fazem o show. O Grêmio trocando passos. A torcida do Flamengo e Riquieta no Maracanã. Juan. Zé Roberto. Tem o Adilson na marcação do Zé Roberto. Ele faz o drible. Vai tentar fazer uma jogada de ponto o Zé Roberto. Cruzamento, cruzamento. Vem errado. Está faltando desse aí também, né, Paulo? São os dois jogadores que fazem com que a bola possa chegar no Adriano. Nem o Pett, nem o Zé Roberto estão conseguindo fazer isso. O Andrade reclamou que é aquela última bola que você estudou jogadores e os responsáveis por isso. É o Grêmio pela direita. Aí o Jumaro Fernandes, ele colocou a saída pela linha de lado. Aí quando ele tocou pro Douglas Costa, a bola saiu à lateral. Ô Júnior. O Andrade já tem que pensar em modificar o time. Luiz, eu acho que ele vai esperar mais um pouco, né? Mas se continuar sem esse acerto, fatalmente ele vai ter que mudar. Aí o Pett. Botou uma bola quadrada pro Juan, que foi desarmado pelo Adilson. No giro, o Weber entendeu que o Adilson fez a falta. Pro desespero do camisa 11 do Grêmio. E aí, Arnaldo? É, depois que ele protege, ele com o braço e tira o Juan. Uma falta até boba, desnecessária. Ele já estava com a aposta da bola, mas houve a falta. Veja o Léo Moura pela direita. Aí pra cima da marcação do Fábio Santos. Traz pela diagonal. Toca no Williams. Williams dominou, botou do lado direito. Fica marcado pelo Maílson. Dificuldade pra chegar até o fundo, pra conseguir o cruzamento. Cruzou o Léo Moura, dominou, bateu, foi travado. Pelo Diego, a escanteio. O Léo Moura se viu na frente do gol. E o Diego, como aconteceu no primeiro tempo com o Adriano, ele vai consciente e bota o pé esquerdo. Pra fazer o bloqueio. Petkovic, mais um escanteio, favorecendo o Flamengo. E vem o levantamento do Pet. Levantou pra boca do gol. Olha o Adriano subindo. A bola vai sobrar com o Williams. Williams dominou de esquerda. Escanteio. O Marcelo tocou nessa bola que não iria no gol, né? Pelo menos eu tive essa sensação. Ó, o Marcelo salta. Agora tocaria no máximo no travessão. Uma super câmera lenta mostra pra você. E vem o escanteio. Pet cobrando. David não conseguiu tocar e levou as mãos à cabeça, porque ele teve realmente a chance da cabeçada, né? E o Ebermar com a falta do Juan. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, celebrando os 100 anos do hino nacional. Aí o Fábio Santos. Lúcio. Trabalhando com o Adilson. Vai ver o Roberto Lopes. Matou a falta. O Leonardo Moura tem pressa. E cobrou rapidinho. Tocou no Pet. Mas, de novo, são 5 do Grêmio contra 2 do Flamengo ali. Aí o Toró. Esse é o Juan. Pet passa do lado esquerdo. A bola é pro Yugoslava. Domina ali o Sérgio. O Petkovic. Vai pra cima da marcação. Aí o Pet traz pro pé direito. Cruzamento. Zé Roberto. Ele conseguiu desviar, segundo o assistente ali. Portanto, tiro de meta. Favorecendo o Grêmio. Temos mais gol pra mostrar? Vamos lá. Rogério Senni. Gosto no Morumbi. São Paulo jogando contra o Sport. De falta o Rogério. É, o primeiro de falta do Rogério no ano. Não, o segundo. Fez um na Vila de Almiro. Aliás, um gol importante que colocou o São Paulo bem perto da liderança. Naquela altura, né? O Rogério teve uma contusão longa. Ficou quase cinco meses sem jogar. São Paulo 2x0. Vai ser garantido na Libertadores. Na fase de grupos diretamente. Por enquanto, o Palmeiras vai se classificando pra jogar. Aquela fase preliminar da Libertadores da América. O Flamengo vai mexer. O Andrade já chamou o Deninho aqui, o massagista, que vai dar um pique até a linha de fundo. Pedir pra algum jogador vir aqui pra ele conversar. Ele pode fazer uma troca simples no Pet. Vai perder uma bola parada. Que é realmente muito forte do Pet, nesse caso. Everton vem a ele. Ou então tirar o Toró e botar o Everton. Foi uma movimentação que ele utilizou nos treinos da semana. Não sei se é isso que ele vai fazer, né? Estou só informando aí. E aí o Zé Roberto foi pro fundo. Tentou o cruzamento pro Adriano. Agora passou por ele. Sobrou no Fábio Santos. Ou então ele pode colocar o Everton na função de lateral. Embora não tenha utilizado isso nos treinos da semana. Aí o Lúcio tocando pro Roberson. O autor do gol do grande. Saiu agora do Roberson. Lateral que favorace o Flamengo. Gol, a gente se vê por aqui. Casas Bahia. 24 horas na internet. E vem Juan. Passamos de 14 do segundo tempo. E tem bolinha anunciando gol no Engenhão. E gol também no Barradão. Duas bolinhas, dois gols acontecendo na rodada. E a Globo acompanhando tudo pra você. O Wellington faz um para o Botafogo, zero para o Palmeiras. O Botafogo se venceu e escapa. Quem tá entrando é o Curitiba. Neste momento com o empate, o Curitiba vai sendo rebaixado. E o Goiás com o Felipe. Faz dois a um sobre o Vitória. Curitiba, Santo André, Náutico e Sport são os times na zona do rebaixamento. Inter tá com a mão na taça. Neste momento. Flamengo em segundo, São Paulo em terceiro. Cruzeiro vai entrando no G4. Olha a situação do Palmeiras no Engenhão. E tem mudança no Flamengo. Isso, conforme treinado e conforme observado por você, Luiz. O Everton foi lá pra ponta esquerda já. O Andrade pediu pro Zé Roberto vir jogar aqui na direita. Everton 22, saiu Toró 21. Júnior, é a mudança que o Andrade experimentou ao longo da semana e vai executar no jogo agora. Ah, ele vai procurar abrir a defesa do Grêmio, né? Colocando o Everton aberto pelo lado esquerdo e o Zé Roberto pelo lado de cá. Mas pra essas jogadas acontecerem, Luiz, vai precisar que o passe saia, né? Coisa que não saiu até agora. E ele tira, em tese, um volante de marcação. Olha o Maílson. Levando pela esquerda. Aí o Williams. É realmente um leão, um grande ladrão de bola. Você gosta dessa modificação? Olha o Roberto Falcão. Ele vai tentar dar velocidade pelo lado esquerdo. Coloca o Zé Roberto pelo lado direito. O Flamengo vai tentar jogar com mais velocidade com esse jogador na frente. E o Everton faz o levantamento pro Léo Moura na ponta direita. O Everton que volta de contusão. Não teve uma fratura. O Léo Moura tentou, não sei se cruzar, mas tentou mesmo direto pro gol. A bola foi pela linha de fundo. Até o seu tiro de meta. Até os gols no ponto. Ih, tem bolinha, na verdade. Tem gol acontecendo. O São Paulo faz o terceiro no Morungui. O Washington de novo. São Paulo 3 a 0. Com isso, o São Paulo vai passando o Flamengo na classificação do campeonato. No número de gols marcados. E claro, no saldo de gols também. Agora, um a mais, né? Vai ficando 14 a 13 no saldo de gols. E aqui o Maílson está fora de campo sendo atendido. Com uma dor no braço. A gente tá vendo ali o atendimento ao Maílson. Togamos no braço do Maílson. O Flamengo vem com o pet. Tentou levantar pro Adriano. Foi bem o Léo. Tirou. A bola sobra com o Juan. Juan domina ali pela esquerda. Toca pro Everton. Vai pro fundo. Adriano pedindo. Ele tentou um chute pro gol. Errou. E a bola vai em tiro de meta que favorece o time do Grêmio. Vamos ao Engenhão. Vamos curtir o gol do Botafogo. Cruzamento. O zagueiro Wellington subiu inapelável pro Marcos. E o Botafogo vai vencendo por um a zero. Daqui a pouquinho a gente passa pela classificação pra você. Porque nós temos mudanças importantes. A classificação tá toda mudada em relação ao início da rodada. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Você tá vendo aí, olha. Internacional São Paulo e Flamengo com 65 pontos. O Pett recebeu. Pode tentar o chute dali. Isolou o Pett. A gente pode voltar com a classificação. Nós vimos a parte de cima. Você está revendo o chute do Pett, né? O Internacional tem uma vitória a mais que São Paulo e o Flamengo. São Paulo, por sua vez, tem um gol a mais de saldo. O mesmo número de vitórias. E o Cruzeiro vai tirando o Palmeiras no G4 nesse momento. Palmeiras com 17 vitórias. Cruzeiro com 18 vitórias. Daqui a pouquinho a gente mostra a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Olha, com a vitória do Botafogo. Empate de Fluminense e Curitiba. Curitiba, Santo André, Náutico e Esporte são os últimos. Ou seja, o Coxa agora, com o Botafogo vencendo, precisa vencer o jogo. Pra escapar do rebaixamento. Exatamente no ano do centenário do Curitiba. Ali pela esquerda dominando o Everton. Juan. Aproximou o Pett. Devolveu pro Juan. Ele caiu e o Everton Roberto Lopes marcou a falta. Quase na entrada da área. É falta sobre o Juan. E o Pett já pede a bola. Não joga bem, mas na bola parada é muito bom. Olha o lança aí, Arnaldo. É, o zagueiro do Grêmio, numa tabela, ficou no meio. Foi o Túlio, de propósito, pra impedir a passagem. E aí fez falta. E o Pett ajeita com muito carinho. Mesmo não estando numa tarde inspirada. É um jogador especial. Um ídolo que ficou eternizado por um gol de falta neste mesmo Maracanã. Já está autorizado o Pett Kovic pra cobrança. A expectativa é enorme. Olha o Pett. Bateu. Jogou pela linha de fundo. É tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Vivo. Planos com Homem Ilimitado em Minutos DDD. Temos o terceiro gol do São Paulo. Eu acho que estão fazendo dois no jogo, né? Já, já, a gente, sem que a bola sair, a gente mostra o terceiro gol do São Paulo, vencendo o esporte pro 3 a 0. Ayrton. Pett. Adriano e Zé Roberto pedindo. Pett levou pro pé esquerdo. Não deu. Passou o Juan. Ele tentou pro Everton. Adilson na marcação. Everton costurou. E a sobra do Mário Fernandes. Ele toca na esquerda pro Lúcio. O Willis encosta na marcação. Maílson. Ganhou do Willis. Túlio. Mais atrás do Diego. Aí ele joga lá no vazio. Três jogadores do DDD ocupavam aquela região do campo. Agora ficou com o Mário Fernandes. Aí o impetuoso Douglas Costa. Levantou pro Lúcio. Leonardo Moura para de cabeça no meio pro Willis. Aí o Juan. Se enrolou um pouco. Focou mais atrás do Ronaldo Angelinho. À esquerda ele sai jogando com o Ayrton. O Eberlinha tá marcando a falta sobre... Não, marcou lateral pro Flamengo. A gente tem que fazer uma falta sobre o Ayrton. Arremessando pro Juan. Um arremesso. Com a mão veio uma bola duvidosa ali. Everton recupera tocando no Zé Roberto. Adilson faz a falta. E o Eber vai mostrar cartão. Vai pro Rio jogador do Grêmio. Fez duas faltas. A primeira e agora no Reinaldo a segunda. Portanto o cartão amarelo para o Adilson. Por esse lance aí. Vai mexer de novo aí. Falta cometida no Zé Roberto. O Flamengo vai mexer daqui a pouquinho. Aí você vê o Juan. O Pet passa na esquerda. Everton, Adriano e Zé Roberto posicionados no meio. Aí o Juan tentou um toque curdinho no Pet. Se movimentou o Ayrton do lado esquerdo. O David se apresenta na direita. O Grêmio todo fechado. O Flamengo insistindo. David tocou pro Leonardo Moura. Vai pro fundo. Zé Roberto, Adriano, Everton levantou. Adriano subindo. Subiu. Tirando o Mário. Agora voltou na esquerda com o Juan. Juan fez o levantamento. Subiu o David e tirou o Diego. Sai jogando com o Lúcio. Na esquerda pro Robertson. Ele tem o Douglas Costa livre no círculo central. Mais uma vez aí o Douglas Costa. Levantamento na esquerda pro Fábio Santos. Lance normal do Fábio Santos. Passamos de 22 no segundo tempo. O Internacional vai vencendo o Santo André por 2 a 0. O coronado de tanta história, de tanta tradição. Um dos times fortes do Brasil em toda a temporada. Aliás, nos últimos anos o Internacional também vai perseguindo o título brasileiro. E a roubada de bola do Everton pro Juan. Tem gol acontecendo, mas o Juan tocou pro Adriano. A chance do gol por cobertura. Marcelo! Voltou no Adriano. Na linha de fundo. Protegeu o Adriano. Não deu pra finalizar. Recomeça com o Everton. Everton. E o Mário Fernandes desviando pela linha de lado. Foi uma defesa. Duas bolinhas seguidas. A bola pro Adriano. Olha o goleiro. Ele tentou um totózinho. E o Marcelo com o braço direito erguido fez a defesa. Olha o toque do Adriano de novo. O Mário já tava com o braço ali. Aumentando mesmo a extensão do corpo, né? E olha só. Neymar empata para o Santos. Mesmo na rivalidade, né? Veja o Grêmio aqui ajudando o Internacional. O Santos agora ajudando o Palmeiras. E muito. Vai botando o Palmeiras. De volta no grupo da Libertadores. E Andrezinho faz o terceiro. E aqui o Adriano. Lançado. Tentou o domínio. Perdeu. O Léo sai jogando. E a bolinha segue agitando a tarde do seu domingo. Portanto, Andrezinho em três para o Internacional. E o Botafogo. Com o Jobson. Faz dois a zero sobre o Palmeiras. E aqui o Adriano. E o Léo dá um desvia. A bola foi pela linha de fundo aí no escanteio. É de tirar o furo dos amigos do Brasil. O Santos, muita gente dizia. Mas o Luxemburgo ficou com ciúme. Você viu o Barack Obama, brasileiro. É um torcedor símbolo também aqui no Maracanã, né? Olha, Luiz. A Suicção ainda não foi feito ferro. E entrou no lugar do Pet. O David veio correndo aqui. Vai lá, vai lá depois do escanteio. E vem Pet na cobrança do escanteio. Será que vai tentar aquela fechadinha para buscar o gol olímpico? Olha o Pet. Levantou o Ronaldo Angelim. Gol do Flamengo! Gol do Flamengo! Ronaldo Angelim faz o segundo para explodir o Maracanã. No ano que teve uma contusão que quase lhe valeu a amputação de uma perna para o Maracanã anotado na última rodada. Fazer o primeiro gol dele no campeonato brasileiro. E colocaram o Flamengo com o sabor do título do sexto título brasileiro em sua história aos 25 do segundo tempo. Tem muito jogo pela frente ainda. Haja coração e foi no escanteio. O jogo é o jogo 2 a 1. O jogo é o jogo 2 a 1. O jogo é o jogo 1 a 1. O jogo é o jogo 2 a 1. feita pelo Marcelo Rospidi no time do Grêmio. Aí a confirmação pra você. Lúcio dominando ali pela esquerda. O Flamengo com a vitória, todos sabem, o Flamengo joga pela vitória, depende só de suas forças, não depende de combinação de resultados. Está voltando à liderança do campeonato. Está ainda a 67 pontos. Com esses resultados, o Internacional vai ficando com o vice-campeonato brasileiro, São Paulo é terceiro e o Palmeiras na quarta posição, beneficiado pelo empate do Santos. Há pouquinho Neymar fez o gol. E o Maracanã, meus amigos, vive uma festa daquelas. Se você estiver achando que está com um labirintite em casa, você não está. As câmeras que estão tremendo são por conta de que o Maracanã está tremendo, com o salto dos torcedores. E praticamente 100 mil almas aqui no Maracanã. E o Douglas Costa vai pra cobrança da falta. E o Grêmio honrando suas tradições. Mais um jogo forte, dificílimo. E tem falta a seu favor. Bergson, camisa 19. Vai lá no interior da grande área, acabou de entrar. Vai sair o Pett aí com a camisa 43, antes da falta. Vai entrar o Fierro aí com a camisa 16. Subscrição no Flamengo, olha o Pett aí. Regente da torcida rubro-negra. E vem quando vai ser o fato do Douglas Costa. Fechadinha. Chegou o Adriano e a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Pode ficar com o coração preparado aí. E o Juan vibrando com o corte. É um jogo de... E olha só, é gol do Cruzeiro. Mais um gol importantíssimo. Você está revendo o gol do Ronaldo Angelinho. Ele subiu e de cabeça fez o segundo para o Flamengo do Maracanã. A microcâmera também mostra de novo pra você. E a comemoração do Pett. Sim, Eric. Uma comemoração bonita agora. O Pett foi até o Andrade, encostou a cabeça com a cabeça. Deu um abraço, um sorriso muito carinhoso. E se virou para a torcida e falou, vamos, em bom português. Ele que é sérgio, né? O Cruzeiro faz 2 a 1. Com esses resultados, o Cruzeiro vai beliscando a vaga da Libertadores. Vai tirando o Palmeiras. E o Everton leva pela esquerda. Ele tentou o cruzamento. É escanteio que favorece o Flamengo aos 29. Olha o Obama brasileiro aí. Foi uma marca deste Maracanã de 2009. É um sósia do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Olha a bola curtinha para o Juan. Dominou o Juan. Teve liberdade. Tentou para o Angelinho de novo. Furou. Voltou para o Zé Roberto. Marto tentou o chute. A bola volta. Zé Roberto briga por ela. Trabalha com o Everton na esquerda. Adriano está no interior da grande área. Ele fez o cruzamento. Subiu bem para fazer o corte o Mário Fernandes. Aí a bola volta no Chileno Fierro. E joga na direita para Leonardo Moura. 30 minutos, meia hora do segundo tempo. Bola do Leo Moura para o Fierro. Foi para o fundo. Cruzamento para Diego fazer o corte. Olha o Luz. Que corte o Lúcio deu agora no Williams. Você está vendo a classificação na parte de cima com o gol do Angelinho. Flamengo 67. O Internacional 65. O São Paulo também 65. O Cruzeiro com 62 e 18 vitórias contra 17 do Palmeiras. Olha o Roberto Falcão. Mesmo o Grêmio sendo um time descompromissado do ponto de vista emocional. Está todo mundo jogando. Na verdade se divertindo diante de um palco exuberante como o Maracanã. Mas agora o fato de ser um time jovem isso pode pesar? Está pesando agora no segundo tempo. O torcedor está fazendo a diferença. O Flamengo veio para cima, fez aquilo que deveria ter feito no primeiro tempo. Veio para cima do Grêmio. Apertou a saída de bola. Conseguiu. O Grêmio está tentando sair um pouco mais agora. Mas o Flamengo está muito motivado no jogo. O Pet agora saiu correndo. Foi falar com o Andrade. O Williams está pendurado. Ele está fazendo uma falta atrás da outra. Ele já tinha berrado aqui. É, mas é de perfil difícil, né? Porque o Williams está fazendo esse papel agora de segundo volante ali, digamos assim. Não é fácil substituir não. No banco agora ele só teria um zagueiro para funções mais defensivas que é o Wellington, né, Lúcio? E o Lúcio vai para fazer a cobrança de falta. Esse é um jogador muito experiente com muita quilometragem. Léo, Thiago são os zagueiros do Grêmio Grandalhões. O Mário Fernandes também. Vem o cruzamento. Agora passa Bruno. Voltou incrível. O Bruno fez a defesa. O Thiago estava na sobra e no rebote. Veja só, o Bruno defende. Na verdade é o Maílson. Ele errou o chute. Tudo bem. O ângulo era pequeno, mas que chance teve o Grêmio. O Bruno agora cai. Fica ali, está até lá. Temos gols para mostrar. Vamos ver o gol. Engenhão. Vamos ver o segundo do Botafogo. Renato pela esquerda brigou, ganhou. E o Jobson no cantinho. Fazendo o segundo do Botafogo que vai escapando do rebaixamento. Com o empate no Porto Pereira, o Coritiba está sendo rebaixado. Você está revendo aquela defesa do Marcelo na nossa super câmera lenta. São imagens do repórter cinematográfico, o Kleber Schettini. Mostrando para você nuances, movimentos de um jogo de futebol. Vamos ver o terceiro gol do São Paulo, o gol do Washington. É o cruzamento do Hugo e o Oscar. Que golaço. Mas esse é um campeonato brasileiro de belíssimos gols. Gols bonitos. Estão dominando no peito. Um giro. Dando a bola para o fundo da rede. Décimo sexto gol do Washington no campeonato brasileiro. O Globo a gente se vê por aqui. Brama. Ser Brameiro é ser guerreiro. Você está vendo aí o Adriano. Uma cofalta do Adriano. E a torcida do Flamengo faz esse colorido especial. Olha só. Curta aí. Curta aí. Aí o Mário Fernandes. Passamos de 34 minutos no segundo tempo. Ronaldo Angelim. Aí um se levantou. Sofreu a falta. E o Eber Roberto Lopes está marcando a falta. Que favorece o time do Flamengo. E esquenta a disputa na casa das meninas fantásticas. Seis candidatas estão a um passo da finalíssima. E o desafio delas agora é estrelar um comercial. Logo mais no Fantástico. Que tem a cobertura completa. Na última rodada do campeonato brasileiro. Até o Schmidt. Fazendo tudo no futebol no fim de semana. Tudo no esporte no fim de semana. O Fantástico com Patrícia Poeta e Zeca Camargo. Logo depois da segunda parte do Faustão. Com as mãos não pode né Bruno. E Douglas Costa. Podia ter tentado como o Diego Souza. Olha o Douglas Costa. Tocou para o Lúcio. Tentou a devolução. O Ronaldo Angelim rasga. A bola vai voltando com o Túlio. O Túlio domina pela direita. É um nervosismo que vai aumentando. Vai ficando cada vez mais latente. O Ronaldo Angelim tem muita experiência. 34 anos faz o corte e sai jogando. Experiência a favor do Flamengo aí. Vem aí Cleberson. Campeão mundial com a seleção brasileira. Campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. O Flamengo perde umas bolas ali que normalmente não se perde. 17 anos de espera. Mesmo que não seja uma espera para os jogadores que estão em campo. Obviamente, claro que é isso que acontece. O jogador sabe o que acontece com o clube dele. Ainda mais quando se trata de um clube como o Grêmio. Como o Flamengo. Como o Internacional. Como os grandes times brasileiros. Toda a história. Tudo que esse clube representa. Além da conquista pessoal. A conquista histórica. Entrar para a história de um grande clube. É sempre um momento que mexe mesmo com o corpo. O Pett costuma dizer. Um jogo como esse. Um estádio como esse. Cada reação da torcida. O seu corpo. O corpo do atleta tem reações que às vezes ele não consegue controlar. Encantos deste esporte. Paixão dos brasileiros. E de grande parte dos humanos. Aí o Maílson. O Grêmio tentando manter a bola no campo de ataque. Aí fazendo o seu papel. O Grêmio de futebol porto-alegrense. O Internacional também vai cumprindo o seu. Vai vencendo por 3 a 0. E nós temos gol para mostrar para você. Vamos a ele. É o gol do Andrezinho que a gente vai mostrar. Se ele estiver no ponto. As condições a gente mostra o gol. Vamos lá. O gol do Andrezinho. O terceiro do Internacional. Como bate na bola o Andrezinho. Ele vai para a torcida de falta. E guardou. O torcida do Flamengo se lembra bem do Andrezinho. Na Copa do Brasil. No último minuto. Ele fez o gol que classificou o Internacional. Naquela vitória por 2 a 1. E tem mudança no Flamengo. Está saindo o Zé Roberto com a camisa 26. Entrando o Cleberson com a camisa 15. E aí gente. Júnior faltou uma entrada do Cleberson que de experiência de adrenalina já está acostumado. Levantou o caneco em 2002 com a seleção. Já foi campeão brasileiro e por aí vai. Vai dar uma fechada no meio agora. Vai ficar somente com o Adriano lá na frente. Preencher esse meio campo aí. Como o Cleberson é experiente. Vai fazer essa bola rodar. E é um jogador que chega também. É um jogador que tem boa chegada para os laterais do campo. Talvez tenha sido essa a melhor mexida do Andrade em relação ao último final. E o Vitória empata. Leandro Domingos. 2 para o Vitória. 2 também para o Goiás. Torcedores do Fluminense, de Palmeiras, de Botafogo, do Flamengo, do Internacional. São aqueles que estão mais adrenalizados. Do Cruzeiro também. Porque esses times estão alcançando os objetivos. Se propuseram antes de a bola rolar. Mas a bolinha não para. A bolinha vai mexendo com o seu coração. Com o coração do Brasil inteiro. Mas é gol do Internacional. 4 a 0 sobre o Santo André. Santo André. Zé Baixado. Cleberson. Aí ele toca no Everton. Agora nós temos 4 jogadores do Flamengo contra 4 do Grêmio. A bola é para o Adriano. Na grande área. Adriano marcado pelo Diego. Ele fez a falta no Adilson. Dovo a gente se vê por aqui. Novo Fox. Compacto por fora. Surpreendente por dentro. Os jogadores estão nervosos dentro do campo. O torcedor vai curtindo o seu sofrimento. A apreensão. A adrenalina. Mas esse é o sentimento que faz o futebol ser o que é. Sim, Eric. Agora aqui no banco de reservas alguém gritou. Vamos, Adriano. Vamos, Adriano. Aí o Petko disse assim. Tranquilo, tranquilo. Ele vai fazer gol. Petkovic. Petkovic. Também é outro que tem um ano. Talvez. nem o mais próximo amigo do Pet tenha feito essa previsão. Aí vem o Everton. Adriano se moventa pelo meio. Passou o Fierro. Ele levantou para o Adriano. Pode fazer o terceiro. Marcelo. Faltou o pé direito. O Marcelo é uma grande defesa. É cumprimentado pelos companheiros. A posição é legal. E ele quis finalizar de canhota lá. É. Eu me lembro, Júnior. O terceiro é que cai no pé direito dele. Ele quer ajeitar para o esquerdo. É porque ele ganharia tempo se tentasse com o direito. Está vendo? Já no primeiro clique da bola. Adriano que também é exemplo do que está acontecendo com o Flamengo. Está conquistando um tipo 17 anos depois. Desde 82 com o Zico. Que o Flamengo não tem um artilheiro do Campeonato Brasileiro. Está empatado com o Tardelli. Léo Moura na cobrança. Olha o Adriano. Subiu o Tiego para fazer o corte. Fierro. Aí você vê o Everton. Se recuperou de uma fratura. Para voltar exatamente na última rodada. O Léo Moura fez o passe errado. Sai jogando o Fábio Santos. Os internotas que participam das nossas transmissões. Mensagens, perguntas. O Flamengo ganha o lateral ali. Meio de graça. Quem foi o mais importante na campanha do Flamengo. Jogadores técnico ou torcida. É a pergunta do Tom de Arapiraga nas Alagoas. Alô Tom. Alô Arapiraca. Lá nas Alagoas. Participando da nossa transmissão. Aí você vê o Everton devolvendo para o Léo Moura. O Júnior e o Falcão estão pensando aqui já. Estarão respondendo. Olha o Léo Moura. Tentou a jogada individual. É o Fábio Santos. Bota o corpo à frente. Domina. Sai jogando. Desvio do Bergson. Na bolinha anuncia que tem um rei de balançando. Mas é gol do Santo André. Gomes. Internacional. 4. Nunes. Nunes. Perdão. Eu até pensei aqui. Gomes. Acho que não tem Gomes. Tem o Nunes no centroavante. Mais o primeiro do Santo André. O André está voltando a segunda. E aí o Marcelo saindo para fazer a defesa. 41 minutos. O São Paulo faz o quarto. Terceiro do Washington no jogo. Vai pedir música. O Washington é fantástico hoje. 4 a 0 sobre o esporte. Está impedido o Everton. Está impedido o Everton. Arbitrase no segundo tempo do Everton. Tranquilo, né, Arnaldo César Coelho? Jogo nervoso. Tenso. É legal. Não tem tido problema. O perdimento bem marcado aí. Tem que ter calma, bom senso no jogo desse. E ele está tendo. Chamando a atenção dos torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Inter e do Flamengo. Que entraram na rodada como postulantes ao título. Que não há entrega de taça, né? No campeonato por pontos corridos. Ela acontece amanhã na festa oficial organizada pela CBF. Que acontece no Rio de Janeiro. E aí sim a taça do campeonato, como aconteceu nos últimos anos, é entregue ao legítimo campeão. Diga, Eric. Ou foi o Glauco? É o Glauco. É o Glauco. Para mudar, o Grêmio mudou. Entrou o Mithiwe com a camisa número 18. É aquele mesmo Mithiwe do futsal. Entrou no lugar do Adilson. Ficou seis meses parado, com uma lesão grave no joelho. E faz a sua estreia no campeonato brasileiro no último jogo. Saindo o Adilson, portanto, entrando o Mithiwe. E olha o Douglas Costa. Passou o Bergson. Bola para ele. Leonardo Moura na marcação. O David também chega. Ele tentou fazer o giro na hora de cruzar. Cruzou mal. Bruno vai saindo para fazer a defesa. 42 minutos e meio. Dois e meio para terminar no Maracanã. Entrou o Mithiwe. O Mithiwe chegou a ser tratado como o substituto do Falcão no futsal. Ele é muito, muito habilidoso. O São Paulo encerrado o jogo no Morumbi. Garante a Libertadores. E nesse momento a Libertadores já na fase de grupos 4 a 0 sobre o Sport. Com direito a 3 do Washington. Aí você vê o Fierro. Vira o jogo na esquerda buscando o Juan. Mais uma vez o Juan dominando e trabalhando na ponta esquerda para o Everton. Devolve no Juan. Adriano está na grande área. O Cleberson passou. O Flamengo vai valorizando a posse de bola. 43 e 15. De novo o Everton na ponta esquerda. A expectativa é muito grande. O Everton faz a jogada. Toca no Juan. Vai para o fundo. Adriano pedindo cruzamento. Muito maravilhoso. E neste momento o empate em Curitiba vai derrubando o coxa. A bola para o Adriano. Voltou no Fierro. Fábio Santos. Toca no Douglas Costa. O Chile no Fierro corre muito. Aperta. E veja que valeu. E fez o Fierro. Tem que tocar mais atrás. Não pode pensar para resolver. E agora o Cleberson chega desenhando essa bola para a lateral. E você vê a expectativa do Petkovic. 17 anos de espera. Um minuto de tempo normal pela frente. Fora os acréscimos. Flamengo Internacional. São Paulo e Cruzeiro na Libertadores. Por enquanto Palmeiras. Havaí. Atlético Mineiro. Grêmio Goiás. Corinthians. Corinthians não. Corinthians é Libertadores pela Copa do Brasil. Barueri Santos e vitória na Copa Sul-Americana. Curitiba. Santo André. Náutico Esporte. Os rebaixados. Adriano e Tardelli. Os artilheiros com 19. Último minuto de tempo normal. Aí você vê o Mário Fernandes na direita. Tocou para o Nietzsche. Ele é muito habilidoso. Trabalha com muita facilidade. Também está voltando de uma contusão. De um longo período de inatividade. Bora com o Cleberson. Aí Everton recebe do lado esquerdo. 44 minutos e 40. Bora recuada para o Ayrton. Ayrton para o Fierro. Fierro toca lá atrás para o Leonardo Moura. Júnior. Praticamente tempo regulamentar esgotado. Agora é um Flamengo administrando. É. Tem procurado fazer isso. Já não está arriscando tanto. Até porque não tem essa necessidade. Né Luiz. E aí a bola para o Ronaldo Angelim. O autor do gol que vai dando ao Flamengo o título. O Internacional fez o seu papel. Vence o Santo André por 4 a 1. Respondendo a internet. Eu diria o seguinte. Acho que o Flamengo melhorou muito de câmbio. Jogou bem fora de câmbio. Jogou bem fora do Maracanã. Jogou bem em casa também. Então acho que o time tem muito mais percentual do que torcedor e treinador. Mas o treinador foi importante porque deu a tranquilidade que precisava. E o torcedor hoje aí fez isso. E aí Júnior? Eu acho que o Andrade tem um percentual importante nessa caminhada, Luiz. Porque ele conseguiu recuperar algumas coisas. Primeiro ele mudou o esquema. Ele saiu de 3-5-2 para jogar no 4-4-2. Conseguiu principalmente do Ayrton e do Williams. Que era um jogador que praticamente estavam sempre tomando cartões amarelos. Estavam sempre dando pontapés. Que esses jogadores pudessem jogar futebol. E esses jogadores tiveram rendimento e ajudaram muito nessa parte. E eu acho que principalmente conseguiu harmonizar o grupo. A gente vê que existe realmente um laço de amizade muito grande aqui no jogador. Júnior? Sim? Uma imagem aqui espetacular. O Álvaro ali está na grade, preso. Porque ele está suspenso hoje, não pode jogar. Ele foi muito importante nessa campanha do Flamengo. Está ali o Álvaro uniformizado como se fosse jogar. Rezando, passando as mãos no rosto. Está nervoso o Álvaro. 46 minutos e meio. Já terminou em Porto Alegre. Já terminou no Morumbi. Já terminou na Vila. O Cruzeiro venceu o Santos por 2 a 1. E está conseguindo a vaga na Libertadores. Até o final, o Botafogo vai vencendo por 2 a 0. Fluminense e Curitiba. O jogo está 1 a 1. O Fluminense com o empate vai salvando a si mesmo. E empurrando o Coxa para a zona do Rebao. O Curitiba precisa de um gol desesperadamente lá para botar o Fluminense. Olha que fim de jogo em Curitiba. E aí você vê o Lúcio. O Flamengo inteiro no campo defensivo. Só o Adriano no meio do campo. 47. Douglas Costa tocando para o Fábio Santos. Devolve para o Douglas Costa. Tem o Miltio Epidigo. Tem o Mário Fernandes na direita. É um clima de tensão absurdo no Maracanã. Mário Fernandes recebe na direita. O Grêmio atacando. Um gol aí muda tudo. Mário Fernandes recebe na direita. E é a lateral que favorece o Grêmio. Mário Fernandes vai lá para a cobrança. E o Flamengo todinho no campo defensivo. Aí você vê o Maílson. 47 e 30. Estamos no minuto final do jogo do Maracanã. 17 anos depois do Flamengo. Está a segundo se mantiver o resultado da conquista do título. E agora vai ficando nas mãos do Bruno. A torcida do Flamengo enlouquece. Parece não conseguir administrar a adrenalina. Bora nas mãos do Bruno. Bora nas mãos do capitão do Flamengo. 48 minutos. Ele pode defender com as mãos. Vai lá o Bruno. Ainda não completou a defesa. Bruno fica com a posse de bola. 48 minutos. Estamos por conta de Eber Roberto Lopes. Chutão de Bruno. 17 anos depois. O Flamengo é campeão brasileiro de futebol. Seis vezes campeão do Brasil. 80, 82, 83, 87, 92, 2009. O Flamengo é campeão do Brasil. O Andrade tomando um banho de água gelada agora. A nação rubro-negra solta o grito. Pintalado na garganta. 17 anos. O Flamengo seis vezes campeão brasileiro. Brumacan é enlouquecido. Para uma nação de 35 milhões de pessoas. O Urubu-Rei pode voar e comemorar o título de campeão brasileiro. Luiz, pegar uma palavrinha aqui do Angelinho. Angelinho, um ano mágico para você. Você teve ameaçado de ter a carreira encerrada. Uma operação que representa para você nesse momento. Esse gol, essa festa. Isso é um sonho, cara. Eu como torcedor do Flamengo. E aí o Flamengo. É difícil, Luiz. Nessa hora de um beijo. Vai lá, Luiz. Ele fez o primeiro gol. Gol do empate. A sequência dos títulos brasileiros. O Flamengo comemorando os seis títulos brasileiros. Aigualando o número de conquistas do São Paulo. Luiz, dá para tomar a palavra aqui do Adriano? Olha o Adriano sonando. Vamos nem a série. Adriano. Eu sei que nessa hora, Adriano, é difícil encontrar a palavra. Mas o que está passando no teu coração nesse momento, Adriano? Estou perguntando o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, agora. O que está passando no teu coração, na tua cabeça agora, Adriano? O que está passando no teu coração agora, Adriano? O que está passando no teu coração agora, Adriano? É muita gente no campo. A gente aqui no Rio tinha conseguido acabar com a gente. Vamos tentar ouvir o Adriano aqui de novo. O que está passando no teu coração agora, Adriano, que está te olhando lá de cima? De tudo que eu já passei, né? De tudo que eu já passei, eu acho que eu não tenho nem força para comemorar de verdade. Para mim, isso é um sonho. Depois de passar por tanta dificuldade, poder ser campeão. Vou até ser feliz, principalmente. Não tem explicação, não tem explicação. Vai lá, Glauco. Ouvido aqui o zagueiro, o David, mostrou muita estrela, entrou no jogo, fez um dos gols. E agora comemora, já chorou bastante, comemora a conquista do título. E ficamos tranquilos. E aí, com esse jogo, a gente ficou muito tranquilo. Deixou o programa jogar. Só depois do gol que a gente foi acordar. Agora, muito choro, muita alegria. O que foi mais forte? Muito forte, muito forte. O meu coração está a mil, igual a todos aqui. Tenho certeza. Parabéns a todo o Flamengo. Toda a torcida do Flamengo que veio aqui e todos que estão acompanhando em casa. Que me ajudou, minha família. Eu agradeço de coração, minha família. Guarulhos, minha cidade. Obrigado a todos. Grande beijo pra vocês. O título aí, o gol. Saiu dele. Vamos pegar uma palavra pro Angelinho agora, ver se a gente consegue ouvir o Angelinho. A gente procurou passar tranquilidade ali pros mais novos, né? No investiário, no segundo tempo. Tem calma, que é jogo pra ganhar com um gol de diferença. E nós fomos merecedor pelo trabalho que a gente fez. E agradecer a Petty também, que encaixou uma bola muito boa ali. Eu acabei fazendo o gol, né? A minha família que está torcendo por mim. Meu pai, que é pequeno. Sempre que ele vem aqui, eu sou campeão. Então, eu quero dedicar esse tempo também aos meus familiares lá em Juazeiro. Tem muita gente, né? Pra homenagear. E tô bastante feliz, cara. Eu tenho que comemorar um pouco. Vai sobrar tempo ainda pra gente na entrevista. Ouvindo aqui o Zé Roberto também, que ficou memorando muito essa vitória. Já correu, já vibrou com o torcedor e agora fala. E ao último momento era um sonho impossível, né? O que eu estou na realidade, tá aí mesmo. Realmente é como o Maramuco que erra. Não se torna a diferença. Zé Roberto. Ouvir aqui o Bruno, que é o capitão do time. Merecem isso. Mãos jogadores, junto com essa torcida maravilhosa. Parabéns. O Bruno amanhã, você tá pronto pra erguer essa taça aí como capitão? Hoje não tem, amanhã. Pois é. Achei até... Fiquei até meio chateado, né? A gente vai comemorar sem taça. Mas tô preparado. Isso aí é... Caso chegar, vou levantar a taça. Já vou estar representando tantos jogadores que fizeram por merecer esse título. E essa torcida acreditou até o final. A partir do momento que nós embalamos o campeonato, a torcida nunca deixou de acreditar da mesma forma nos jogadores. Muita gente que colocou o Flamengo em conta. Sei lá se o Flamengo vai chegar, vai chegar ou não vai chegar. Mas calado, atrapalhado, nós mostramos que tudo é capaz. Ouvindo o Toró por aqui também. Glauco, o Brasil inteiro está acompanhando... Glauco, o Brasil inteiro está acompanhando a ponteosa do Maracanã. As cidades que estavam com outros jogos, com outras partidas. Como Belo Horizonte, que curtiu a classificação heróica do Cruzeiro pra Libertadores. Você de São Paulo, que esteve acompanhando o grande jogo entre Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras perdeu a vaga da Libertadores. O Botafogo escapando do rebaixamento. Atualizando que agora tá rolando entre Fluminense e Coritiba. É a definição do último rebaixado. O jogo tá no finzinho. E o Coritiba, com o empate, vai caindo pra segunda divisão. Nós estamos em todo o Brasil com a apoteose do Flamengo aqui no Maracanã. A festa do título, o sexto título brasileiro do Flamengo. Olha, no piscinão de Ramos. Um telão foi instalado. O piscinão de Ramos é uma área de lazer da cidade de Rio de Janeiro. E um telão foi instalado no piscinão de Ramos. Vários telões espalhados pela cidade. Esse é um local civil. Nós estamos vendo aí as imagens, as imagens ao vivo do Maracanã no telão. Agora ela vai se repetir, evidentemente, né? E a festa da torcida. O piscinão de Ramos fazendo a festa da torcida no Rio de Janeiro. Diga, Eric. Vou jogar a palavra do Álvaro aqui, que hoje não jogou, mas quando chegou ao clube, implantou uma mentalidade vencedora. O Flamengo naquela ocasião brigava pra não cair. Era possível prever isso tudo hoje na última rodada, Álvaro? Poxa, olha só. Eu, que tenho um carinho muito grande pelas pessoas do Sul, pelo torcedor colorado. Quando eu cheguei no Inter, meu grande objetivo era ser campeão brasileiro. Do tempo que eu vinha passando na Europa. Não deu o que dizer no Inter. Vim pro Flamengo, encontrei um grupo que saiu do fundo do buraco. saiu do fundo do buraco no sentido que eu digo, das dificuldades, salário atrasado, sem receber bicho, né? Se dispôs, 25, 30 jogadores se dispôs, se dispôs a trabalhar, a se entregar, a implantar os princípios, a formar uma identidade vencedora. Essa identidade agora, tudo que se foi feito, de sacrifício, de muitas vezes querer brigar, vai segurar e tal, sofrer um pouquinho mais calado, pra agora explodir. Tem que explodir, tem que comemorar mesmo. Acerto, Álvaro. Vai explodir então e comemorar, Álvaro. Érico, ouvindo aqui o Toró, imagina essa comemoração, essa vibração aqui multiplicada por milhões e milhões do público do torcedor aqui do Flamengo em todo o país. Cara, eu só tenho que agradecer, né? Essa torcida que veio nos apoiando já há bastante tempo. O Flamengo em si, essa torcida sempre apoiou, nunca deixou na mão. Eu de quatro anos pra cá. Todo ano eu disputei título. Graças a Deus venci. Só faltava um desse, né? Pra coroar. É lógico que falta muito ainda. Se Deus quiser, quem sabe? Grupo trabalhador, merecedor. Papai do céu abençoe, né? O ano que vem, 2010, que seja um ano de bastante felicidade pra gente. Que esse título brasileiro venha e veio pra coroar um trabalho, né, cara? De muito tempo atrás aqui a gente formou uma família. E graças a Deus coroamos, né? Um trabalho da comissão técnico que merece muito. A torcida que merece muito. A nossa família em si, que em casa torcendo pela gente. Que sofre também quando a gente perde, quando a gente se machuca, quando a gente tá de fora. Nós, jogadores, só nós sabemos que passamos o ano todo. Isso é pra coroar tudo isso, cara. Se merecia alguém ser campeão nesse ano, o Flamengo foi um merecedor muito. E agora, toma aí. Comemorar, gravejar, chorar, o que tem que chorar aí. Só pra me morar. Palavras do Toró, só pra gente sintonizar o que tá acontecendo em Curitiba. Fimzinho de jogo, já estamos nos acréscimos Curitiba e Fluminense. O jogo tá resolvendo o último do rebaixamento. O empate vai rebaixando o Curitiba. É o drama do Coxa. O Curitiba vai se defendendo como pode o Fluminense. Depois de uma arrancada impressionante. Você vê o choro da torcedora do Curitiba. A alegria do torcedor rubro-negro. Contrastes que fazem parte do futebol. E que transformam o futebol nesse esporte realmente espetacular. Estamos curtindo as imagens, Eric. O choro do Fred no campo. O choro da torcedora. O Fluminense que estava quase que matematicamente rebaixado. Ainda vai defender essa possibilidade de escapar. Nos dois minutos que restam na cidade de Curitiba. O jogo tá no finzinho. No estádio Couto Pereira. Você vê aí o técnico Kuka. Indo pra décima primeira partida de invencibilidade nesta arrancada impressionante. O Flamengo meio que faz uma volta olímpica com o troféu simbólico. Troféu original só amanhã. O desespero da torcedora do Coxa. Na última rodada. O Botafogo venceu, o Palmeiras escapou. O empate vai livrando o Fluminense, mas o jogo ainda não acabou. São os dois lados de um campeonato impressionante. Com o equilíbrio que talvez nós tenhamos só no futebol brasileiro. E aí nós temos cartão pro Conca. Tem dificuldade voada aí no fim do jogo. Você vê o desespero do Tuca. O Fluminense fez primeiro. O Curitiba empatou. O Fluminense com o Fred vai protegendo a bola no campo de ataque. Vai se mantendo no campo de ataque. Vai fazendo o relógio correr. O Fluminense atacando ali pela direita. Festa no Maracanã do seu lado direito. O Fluminense! O Fluminense! O Fluminense! O Fluminense! O Fluminense! O Fluminense! A última definição do Brasileirão de 2009. O sofrimento do torcedor do Coxa. Mas que seja um sofrimento esportivo, né? O Curitiba que já teve recentemente na segunda. Voltou de forma maiúscula. E neste momento apita o Leandro Voadem. O Fluminense escapa de um abaixamento que parecia iminente Numa das arrancadas mais espetaculares da era dos pontos corridos E o Curitiba? Olha só, temos imagens lamentáveis, agressão ao clube de arbitragem São torcedores invadindo o campo do Porto Pereira